Utilização constante agora do Mute após o patch, né, que buffaram o Capcom e o Mute. O Capcom ainda não tá, a gente não tá vendo ele com frequência. Eu acho que a gente chegou a ver uma vez só, né, o Capcom no competitivo. Mas o Mute tá sendo muito utilizado por conta da área de cobertura agora do seu disruptor de sinal, né. O disruptor de sinal agora tá pegando uma área muito maior. É, aqui eu ainda acho que vale a pena você utilizar ele pra, por exemplo, usar o disruptor de sinal de um andar pro outro. Então você coloca em cima dessa mesa na lavanderia e aí não deixa o cara colocar o Thermite no andar superior. Acho que o Capcom deveria ser mais valorizado. Todo mundo sempre utiliza muito a composição padrão e acaba não inovando. Você vê aí que ele vai posicionar o Mute já na sala elétrica, ao lado da entrada pela construção. E o Capcom tem N possibilidades de se colocar. Pode realmente não matar, mas pode matar na surpresa algum jogador. Então você pode conseguir uma frag, varia um frag, né, um jogador a menos pro time adversário. Só que a galera não prefere arriscar. Sabe onde é que ficaria legal? Eu sei que é meio sem noção, mas colocar aqui na porta da garagem. Na... Ah, sei. No portão, né? O cara quebra lá, faz um buraquinho no meio, aí ele passa todo feliz achando que não tem nada. Bum! E bum! Termina... Isso é o melhor Capcom, cara. Quando o cara passa na frente, você fala, what? Eu passei uma vez recentemente e falei, não, como que eu passei no Capcom, velho? Ah, quando a gente tava jogando aquele dia. Eu passei bonito duas vezes. Ah, tá de brincadeira. A falta de costume, né, cara? Impressionante. É a mesma coisa. Eu marquei o Pixel em chalé outro dia com... Pela cozinha, jogando no servidor gringo. E quem disse que gringo viu? Viu nada. Pixel mais velho da história. Pois é, o mais manjado, né? Então temos drones sendo utilizados pelos jogadores do time da... Da First, o Blitz, ele tá ali quietinho no canto dele. Provavelmente vai passar um drone do lado dele. Ele ainda não viu nada. Tá com a câmera na frente pra ver se tem algum jogador na parte superior. Por enquanto ainda nada ali que tem uma C4. Acabou encontrando. Demorou um pouquinho pra atirar. Acho que hesitou um pouco. E vai tentar se posicionar aí agora na parte superior da torre. Pra tentar fugir dos jogadores. Fazer um fake, né? Tentar escapar. Pra justamente não dar a cara ali pros LEDs do time da First. Movimentação agora dos... Dos times. Temos um drone de choque. Já detonando agora mais um novo gadget. Tá descendo. O Mack já tá ali com o seu... Olha só, tem um cotovelinho do doback. Mas acho que ele não chegou a avistar. O Sony tá junto. Tá com o seu gadget já na frente e o escudo. Ele já vai quebrando ali. Dando alguns pre-fileszinhos pra tentar detonar e pegar alguma kill também possível. Ash na frente. Isso pode ser um perigo. Que ele tá tentando descer. Tá no pixel certo. Mas tem um Sony na frente. Uma smoke sendo lançada. Tá quebradinho. Deveria ter deixado o Mack entrar na frente. Mas acaba ele tentando levantar o seu bombeiro de equipe. Muita smoke sendo lançada. Blitz nas costas. Olha só a trocação. Tá vendo ali o avanço dos jogadores. Dá no chão mais uma vez o jogador também. Da grande. O Blitz. Tá faltando mais um no chão. Lost vai conseguindo eliminar o Blitz. Temos o Floyd novamente. Conseguiu pegar o pixel certíssimo. Acabou fazendo um TK. Que tem passando mais o jogador na frente. A única jogador viva agora é o Dorgado. Dorgado agora com a sua shot. Não consegue acertar ninguém. Recarregando mais uma vez. Acabando. Seis segundinhos. Tá nas costas. Vai começar a armar. Será que ele vai conseguir pegar? O Rek não viu o jogador na frente. Acaba sendo avistado o Floyd. Pula as costas agora. Mais uma eliminação. Double kill do Dorgado. Pra conseguir destruir o desativador. E levar o primeiro round pra casa do time da Ganja, Thalya. Solado, maluco. Que isso. Olha como o Dorgado conseguiu agora esse clutch sozinho no final. Duas eliminações. O time da First tem uma bobeada agora. Tinha que garantir esse afterplant. Ops. O controle desconectado. Levanta o controle ali. Mostra pro sensor. Tinha que ter segurado um pouco mais ali no corredor. E também recuar depois do afterplant a Ash. Acabou ficando exposto a curta distância. Não tem como o Dorgado. Ia levar. A não ser que... Controlar sim, Thalya. Ah, tudo bem. Tá bom. Tá ótimo. Até o odd do Asp. A voz também tá ótima. Bonito, né? O Meligeni colocou o controle. Agora que eu volto pra câmera e mostro, né? Não, faz isso não. Ele conseguiu vencer basicamente esse finalzinho. Foi graças a ele. Com a sua Spaz 12. Spaz 12 salvou demais nessa situação. Sim, com certeza. É, a Valk continua sendo um divisor de águas. U, BNF Valks. Pois é. Talvez na próxima season possa haver algumas mudanças. Não sei. Mas pelo que eu tô vendo, não tem se falado muito isso. Pois é. Pelos patches da vida, né? O que eles divulgaram agora foi do Guedes do Pulso, do sensor cardíaco, e não falaram nada da Valk. Então, pelo que isso dá a entender, é que na cabeça deles não está tão OP, ou eles não têm recebido tanta reclamação, principalmente da parte do exterior, né? Que, consequentemente, é a mais lida. Então, vamos ver. Eu espero realmente que tenha um nerf. Não tem como. É, existem umas análises de estatística, né? Por exemplo, a EQ e o Capcom, eles têm a estatística de que rounds vencidos, na maior parte das vezes, não tinham... Não, a menor quantidade de rounds utilizados desses operadores, eles tinham essa estatística, né? Então, por isso que eles começaram a rever o funcionamento da EQ, o funcionamento do Capcom, do próprio Mute também, né? O Guedes do Mute. Inclusive, nessas atualizações, eles disseram, né? Que, ah, vimos através das estatísticas que o Guedes não estava sendo muito utilizado e tudo mais. Então, assim, esses dados são alimentados através do jogo. Eles conseguem ver. E, provavelmente, eles devem ver uma quantidade de kills absurdas com a Valk, né, Retalha? Com toda certeza. Não tem como. É NTC com a Valk. Pois é. E não temos Valk, Retalha. Não temos Valk pelo time da First. O Blitz já conseguiu eliminar o Pulse. O Blitz que deve estar de Blitz, né? Não é à toa que ele tem o nome Blitz, Blitzkrieg. E... É uma coisa que a gente vê com muita frequência nos consoles, né? Eles gostam de utilizar muito o Blitz no jogo. Principalmente aqui no mapa Oregon, né? A gente está tendo um leve lagadinho aí na Speccam. Pode confundir às vezes. O do back já está marcando a parte inferior. Mas é isso aí, né, Retalha? O Blitz é um... É... É um... Tipo um meta do console, né? É. Acaba sendo o escuro mais utilizado. E no PC a gente não vê tanto isso. Os times acabam não pegando. Acho que talvez pela movimentação no console favoreça um pouco um operador com escuro completo. Nesse estilo do Blitz. A gente vê até o charme dele de uma granadinha do lado ali. Da hora. É de proteção, acho. Não veio uma sequência do lado. Nossa, tecado dorgado. Olha a granada de fumaça. Não entendi por que que ele... Olha ele se defendendo com o escudo de pó, Retalha. Muito bom. Que demais, né? Olha que incrível. E ele está completamente protegido. Gás tóxico. Será que vai eliminar? Ele conseguiu plantar? Não conseguiu plantar com sucesso. Rapidamente, bastante maroto, né? O smoke do time da First conseguindo ali defender o bomb site. Mas também gostei muito da jogada do time da ganja, Retalha. Ele entrou de costas, o escudo defendendo ele, né? E ele foi plantar ali pra ver se conseguia. Mas novamente, dorgado. Temos aí novamente ele jogando o gás tóxico. O problema é que não teve... É justamente isso aí, né, Retalha. O do back ele marcando pelo alçapão a saída do smoke pela lavanderia, né? E aí ele vai tomar de novo. Já acaba sendo eliminado. Caiu pra Ashe. Thermite vai tentando iniciar o desativador. Então são três vivos. Tem um Thatcher marcando as costas. Floyd de Frost conseguiu a primeira eliminação da Ashe. Tem um Thermite marcando na direita. Já vistou o double kill dele. E lá embaixo, o Rook ainda finaliza. O Alligator conseguiu... Conseguiram, perdão. O Alligator acabou morrendo pro Rook. Que eu ia comentar naquela hora. Foi sobre a entrada do Blitz. Ele mandou muito bem. Só corrigiria uma coisa no posicionamento dele. Ele jogou as três Smokes no mesmo lugar. Pois é. Ele poderia ter jogado uma avançada, outra média e outra curta distância. Daí ele cria uma linha de cortina de fumaça e vai. Outra também, que faltou um pouco de malícia dele. Quando caiu a belezinha tóxica do Smoke, ele achou que podia continuar iniciando o desativador, que daria tempo. Ele esquece que ela demora em torno de 15 segundos pra sair. E não ia ter como ele terminar antes dela acabar. Então, vacilou nessa. Poderiam ter garantido a vitória antes, mas acabou atrasando. A Frost da defesa fez um excelente trabalho. E agora a Guns parte pra defesa novamente com o Bandit, Valk, Jäger, Rook e também um Smoke. Suas belezinhas tóxicas. E é isso aí. A gente vai aguardar o próximo round. Disputado ainda esse jogo, né, Retalha? Um a um. Todos os... Ambos os times conseguiram garantir suas defesas. E agora a gente vai ver aí... Realmente necessário esse alçafão aqui? Bom... Podia ser uma rota de fuga, né? Exato. Quando você tá no... Tivemos a queda de um jogador... Vai ter remake, provavelmente. Teremos provavelmente um RMK. Já deixo anotar aqui, então, no placar alternativo. Então, para todos... Vamos ver só pra confirmar o RMK. Reforçar esse alçafão não é uma boa. Como você falou, serve como rota de fuga. Se você não tem Lurker mais no seu time, se eles foram eliminados, ou você quer fazer essa função depois de um tempo, você tem que deixar o alçafão quebrado pra daí escapar e partir pro andar inferior, né? Os times utilizam muito em chalé, no térreo. Quando você tem um bombsite no térreo, você faz isso pra parte inferior. E aqui você faz pro térreo. Pode servir bem, né? Caso você saiba do avanço pela escada principal. E aí você vai e ruxa nas costas. Faz o... Não seria o Lurker fake, mas você adapta a sua posição conforme a partida. Então, às vezes, o cara é um entry fragger, faz muita kill dentro do bombe, e aí depois ele passa a ser um Lurker nessa defesa. Ele alterna dentro do próprio round. O Maki tá away, aparentemente. Temos o Lost se movimentando. Não sei se eles vão dar remake, não, hein? Não sei. Os jogadores estão jogando. Estão avançando. O Maki tá ali atrás, quietinho. Não sei se ele tá tentando discutir sobre isso lá pelo Wire, né? Pelo chat do Wire, pra ver se vai dar remake ou não. Eu acho que talvez esteja. É, pois é. Mas não vejo nem sentido de continuar jogando, né? Bom, enfim. O Maki entrou. Parece que vai rolar aí o jogo normalmente. Tá com o seu Desertigo na mão. Temos ali o Lost. Hum, tem um jogador na frente, hein? Temos um Hulk. O Hulk não, viu? Tá nas costas dele. Acabou se movimentando ali o Thermite pra parte do telhado. Parece que o Hulk não prestou muita atenção, viu, Retalha? Ele continuou marcando a descida e meio que ignorou o Thermite tentando quebrar a janela. Novamente pra movimentação de alguns jogadores. Tem o Maki na janela. Dá a entrada agora do quarto de criança, do quarto principal. Não viu ninguém na frente dele. Sony na frente. Olha só o Floyd. Tentou pegar um aqui, mas não conseguiu achar. Tá com um pouquinho de vida. Lost tá lá do outro lado. Tá aguardando o momento certo. Hum, quase que ele pesca. Vai conseguir. Nossa, deu a cara de novo, mas não pegou. Tá atrás do bombe, tá bem protegido. Mas se o Blitz se mexer, pode acabar sendo eliminado. E olha aí o Dubeck conseguindo já eliminar o Floyd. Jogadores na frente. O Blitz pode ficar tranquilo ali, quietinho no canto dele. O Thermite vai quebrar agora mais uma parede. Vai tentando fazer mais um acesso. O Sony por trás. Tá protegido também por uma parede reforçada. RK novamente. Ainda não vê ninguém. Temos o Maki ali quebrando. Já alguns gadgets do time adversário. O Alligator junto dele. O tempo vai acabando. Ele vai tentar ruxar. Vai esperando o momento certo. Achou. Acabou sendo eliminado. Temos o RK na frente. Ainda não conseguiu avançar. O Blitz logo em seguida acaba pegando mais uma eliminação. Tá o Maki sozinho. Será que ele pega mais um? Ninguém consegue pegar eliminações do time da Gantz. E a First vai levando mais um round pra casa. Opa. Ao contrário, né? Ninguém da First consegue pegar a kill. E a Gantz vai levando mais um round pra casa. E o Blitz vai fazendo a Blitzkrieg. O nick dele é Blitzkrieg. Blitzkrieg em alusão àquela tática alemã da Segunda Guerra Mundial. Ele não deixou ninguém passar. Passou por cima de todo mundo com a sua SMG. Não deu nem uma oportunidade dos jogadores se defender. Nem temos um 2x1. E também um RMK agora para a First. É a dúvida que cai, né? Como é que não dá tempo do jogador entrar enquanto isso, né? Porque teve um round de... De diferença. Um round inteiro pro jogador entrar novamente, né? Aí não sei pra que a gente dá o remake mais uma vez. Mas enfim. Porque realmente eu não entendo de console. Isso na verdade é uma pergunta, tá? Pra quem tá ouvindo a gente. Dá pra entrar no meio da partida? Então, é isso que eu quero saber. Essa dúvida que eu quero saber. De repente o pessoal no Twitter pode até mandar pra gente aí no Xbox One se tá tendo dificuldade pra entrar ou não. Vamos pra essas câmeras, né, Thalya? Pra gente poder... Isso, estamos no quarto round. Tá 2x1 pra Guns contra a First. Guns agora vem pro nosso lado esquerdo da tabela. Lado esquerdo da tabela, não perdão, do placar. Lado azul com Ash, Twitch, Blitz, Thermite e Thatcher. Nossa, gente, eles são muito maldosos mesmo. Agora abriram a caixa na nossa frente aqui agora. É isso aí, tá vendo? Fica tranquilo. Eu vou passar no RH. Os deuses do e-spot se vingam. Eu vou... Acredito neles. Pois é. Amanhã eu vou passar no RH e vou dar meu feedback confidencial, entendeu? Porque tá rolando bullying dentro do ambiente de trabalho. Ah, esqueci de te avisar. Eu combinei de entregar essa pizza. Ela tem laxante. Olha aí. Ah! Não rir não. É o pessoal da produção que tá rindo. Não rir não. Não rir não que o negócio é sério. Vocês estão achando que eu não tenho meus contatos? Falei aqui com um cachorro louco que ia entregar. Falei, mano, bota uns negócios aí, mano. Os caras vão fazer tortura com a gente. Aí já era. Tudo resolvido. E temos mais uma vez o Blitz, Krieg de Blitz, né? Ash, Twitch, Thermite, Thatcher. Vamos ver a mesma composição de ataque do time da Guns, né? Vamos ver se agora eles vão conseguir fazer acontecer, dessa vez, na parte superior do quarto principal com o quarto de criança, Retalha. Vamos ver se eles vão reforçar também o alçapão. O Lodge colocou uma câmera na parte inferior. É. Parece que dessa vez eles não vão fazer. O Anta te mandou aqui no Twitter. Quando é partida por servidor dedicado, não tem como voltar. E quando é por anfitrião, é só ir em partida personalizada e entrar. É, pois é. Então pode realmente ter acontecido realmente um problema com o Rec, né? Sim, pode ter sido um problema. O Alpaca aqui, grande Alpaca, está sempre presente nas lives. Quer saber por que o Thatcher está sendo menos utilizado? Será porque ele não tem uma arma tão boa quanto a Twitch? Eu tenho visto bastante o Thatcher, né? Tanto que a gente vê ele até aí na tela, na composição de ataque. A arma dele é excelente, a L85. Ela não tem realmente uma cadência de tiro alta como a da Twitch. Mas é perfeitamente aceitável. Quando tem um Sled no meu time e quando tem um Thermite, se você usar o Thatcher, o Thermite sem Thatcher, é tipo o avião sem asa, o fogueira sem braço, sou eu assim sem você, cara. De fazer um videozinho, né? O Thermite é o casal, Thermite e Thatcher. Paródiazinhas, né? Aí, ó, já estou dando a dica para alguém aí fazer paródia do Rainbow Six. Thermite sem Thatcher sou eu, assim sem você. Cláudio em Bochecha. É tipo Cláudio em Bochecha sem Bochecha. Exatamente. O Cláudio não lembro quem. Não lembro quem esse foi. Eu não me engano. Não, mas se eu não me engano, foi o Bochecha que faleceu, realmente. Foi o Cláudio que ficou, viu? Não, o Cláudio foi o que faleceu. O Cláudio que faleceu. O Bochecha ficou, velho, exatamente. Profundos conhecedores aí da nossa linda cultura nacional musical, né, cara? Realmente sabemos tudo o que está acontecendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Exatamente. E a gente vai ali acompanhando a Twitch, a Twitch fazendo o rapel invertido, entrando com tudo ali, junto com o Dubeck do outro lado. Quebrado agora no chão. Vai marcando mais uma vez o Pixel. Ui, passou a Valky na frente dele. Quase que ele consegue pegar essa eliminação. Se der a cara, pode ser pescado. Se ele levantar um pouquinho mais o Pixel ali... Olha, passou, hein. Vai descer. Tentou pegar de surpresa. Ficou na dúvida, hein, Natália? Ficou um pouquinho na dúvida, sem saber o que fazer. Vai estar deitadinho, se varar, assim... Se ele soubesse que ali tem um cara... Isso é o quê? Uma falta de drone, né? Falta de drone e falta de tal também do time. Exatamente. E olha só, o Lord já conseguindo a eliminação em cima do Blitz. Conseguindo mais uma segunda eliminação. Ele que estava ali na frente, conseguindo pegar com a C4. Mac na frente dele. Estão tentando defender. O Sony está marcando já o corredor de ligação com os bomb sites. Se o Mac der a cara, ele pode ser eliminado. É sempre assim, né? Olha só. Constantemente a briga, ó. Atrás do armário. Não vai conseguir pegar. A liguei estão marcando a parte inferior. Dorgado tentando achar... Né? O... O... O Losh. Que está na esquerdinha. Acabou avistando. Pegou primeiro. Vai eliminar. Dorgado também, junto com o Sony. Consegue pegar algumas kills. O Sony vai marcando. O Sony que pegou o RK, né? O Mac ainda está vivo. Está com um pouco de vida. Temos ali o Mac eliminando mais um jogador. O Dorgado na parte superior. Está acabando o tempo. Faltando 12 segundos. Foi varado pelas costas. Acaba sendo eliminado também pelo Floyd Dorgado. E a gente está vendo ali o Ligator Dorgado caindo para levar mais um round. O time da First. Tentaram fazer um... Um avanço um pouquinho complicado, né, Retalha? Entraram pelas costas dos jogadores da First para ver se conseguia pegar de surpresa os jogadores. Mas chamou muito a atenção. Quebrando parede, varando. Então eles já sabiam que a maior parte dos jogadores está morrendo ali por cima. Será que não faltou do outro lado o jogador no janelão do quarto principal? Dando pelo menos um trabalho abrindo a janela e dificultando, assim, a visão e a mobilidade do time de defesa. Quando você não força só um lado do mapa, consequentemente o time só precisa ficar tranquilo nas costas. Não tem ninguém avançando nas costas. Eles não precisam se preocupar. E eles podem transitar de uma posição até outra sem o menor problema. Obviamente, eles só não vão ir em direção ao seu time. Mas, por exemplo, teve rotação na parte inferior agora da Shotkin conseguiu eliminar. A Guns também demorou um pouco para eliminar aqueles jogadores que estavam na sala da frente. Então faltou a call do time. E depois o Thermite, quando ele explodiu a parede, ele ficou de costas para a parede que ele explodiu. Ele marcava o pixel até um pixel da escada, sendo que a escada tinha um jogador do time dele do lado, na salinha do lado. Ele poderia ter marcado a parte da frente e aproveitar que faltavam só alguns segundos e aí avançava. Claro que tinha um Lurker da First, mas mesmo assim achei um pouco de... Achei erro tático de escolher só um lado para avançar e também erro individual ali na marcação dos jogadores. Pois é, vamos lá. A gente vai aguardando a preparação do time do Guns. Que é do Guns. Tem que lembrar disso. O time do Guns. Dentro do bomb site da lavanderia. O Blitz está na parte superior com o seu pulse. Veremos isso mudar, né, Retalha? O sensor cardíaco dele vai mudar no próximo patch. Não vai ser totalmente vermelhinho, como você está vendo agora. Algumas coisas vão acontecer de diferente. Se eu não me engano, pelo que eu vi do GIF, Retalha, que foi mostrado, eu acho que quando o radar passar, ele vai passar um pouco mais rápido também, esse Face. Está passando mais rápido. Está passando, não está? Deu essa impressão, pelo menos. Deu essa impressão que realmente o Face está mais rápido. Talvez seja isso também um diferencial agora para o sensor cardíaco do pulso. De repente ele registre mais rápido, né, os jogadores. Mas enfim. Ou seja, só vai ajudar ele. Pois é, cara. Ele já é um ótimo operador, né. Eu, sinceramente, assim, achei muito legal. Opa! O que aconteceu, Thermite? Por que não está funcionando? Ele ficou ali na dúvida. Por que não está funcionando? Porque com certeza tem o disjupidor de sinal aqui embaixo, que não dá para ver pela spec. Eu estou para fazer um vídeo falando justamente sobre essas coisas que acontecem na spec. Por exemplo, o alçapão que é reforçado deveria aparecer na parte inferior. Como aparece já no mapa casa de campo. Você percebeu que o jogador, quando ele está na lavanderia em cima da mesinha, não aparece também? Ele é considerado como o segundo plano, como o segundo andar. Então, assim, realmente ele some daqui. Essas coisas, assim, eu vou fazer um videozinho, vou até deixar legendado para mandar lá para a Ubi. Umas ideias aí, um feedback para a galera, para ver se de repente eles mudam isso aí mais para frente, né. Quem sabe. O Mark teve que descer para pegar essa, de detonar, né, o disjupidor de sinal. Isso atrapalha muito, né, Retalha? Vai gastando muito tempo. O Dubai que está na cara. Está com o mesmo esquema, né, o time do Guns e o time da Force também pelo ataque. Mas, de qualquer maneira, quem venceu da última vez foi o Guns da defesa. Olha só o pixel fechadinho. Tentou pegar. Não conseguiu. Esse aqui é o perigo da Ashe tentando avançar. E será que eles vão conseguir plantar? Vamos dar uma olhadinha pela parte superior para ver se tem o Gat Tóxico na frente. Não tem. Já foi eliminado. Dubeck vai tentando pegar. Conseguiram plantar com sucesso. Estão tentando se defender. Será que ele vai tentar pegar isso aqui em cima do Dubeck? Acabou sendo eliminado. Estava com muita cautela. Conseguiu controlar bem. O Dubeck vai ali se aproximando para ver se tem algum jogador na frente. Dorgado. Temos uma C4 sendo lançada pelo Alçapão. Ainda não viram ninguém. Vão conseguindo defender. Vai achando mais uma vez. Tentaram no pre-fire. Só tem ele vivo. Tem dois jogadores. Tentaram avançar. Não sei porquê. E a gente está vendo ali mais uma vez uma situação complicada. Vai acabando o tempo. Ele não vai ter como desarmar se continuar assim. Já vai descendo mais o jogador para pegar de surpresa. Vai tentar trocar a kill. Mas o RK estava de olho e consegue garantir seu primeiro ataque, retalha. O time da First com chance até de quem sabe conseguir defender com sucesso para ir para o quarto round. Logo ver se consegue garantir uma vitória. 3x2 para a First e Sports no primeiro mapa. Esse foi o mapa de escolha da Guns. Então a Guns está perdendo em casa, pelo menos a princípio. Agora nesse avanço a Twitch foi bem calma. Ela sabia que tinha um jogador vindo. Não apertou, no caso, o botão de corrida. Não apertou o analógico. Eu ia falar o shift, mas shift é no teclado, detalhe. Não apertou o analógico para correr porque no Rainbow Six é um erro muito comum entre os jogadores. Nessa hora de precipitação a gente viu na câmera do Jäger. Ele apertou, ele resolveu dar o sprint na corrida. E aí a transição entre essa corrida e o andar, onde você não consegue puxar a arma, é um pouquinho demorada. E aí você acaba sendo penalizado. Por isso tem que tomar muito cuidado com apertar o shift no computador ou apertar o analógico na corrida. Tem que ser em horas específicas. Na hora de rush assim, para cima do jogador que você sabe que já está quase na posição dele. É no máximo, por exemplo, no PC você aperta o shift e solta bem rapidão. Você não pode segurar, senão na hora que você puxar a arma vai demorar um tempo. E na trocação, a não ser que o seu adversário erre todos os tiros, você vai falencer. Desculpa, falencer. Muito bom. Hoje eu estou cheio dos trocadilhos, cara. Hoje está foda. Ai, ai, ai. Ainda bem que foi engraçado pelo menos. E temos três shotguns, detalha. Do Mack, temos aí o Lost com a Spaz 12 e temos também a Super 90 da Frost. Propício aí para a lavanderia? Sim, com certeza, né? Você consegue pegar os jogadores nas costas, como o Mack vai fazer. Você tem a defesa do Floyd junto com o Lost, que pode chegar e subir repentinamente por essa escada, né? E pegar os jogadores surpresos que estiverem entrando. Então, é um mapa propício, né? É um bomb site propício para isso, né? É o close range, as shotguns se favorecem nessa hora. A First está trabalhando com o Pulse no lugar de Lurker. Então, naquela situação, o Pulse, além das câmeras da Valk, que ele tem a sua disposição e a disposição do time, ele tem um sensor cardíaco que ajuda bastante. Eu sempre recomendo... Só não acerta o pezinho ali do Lost não, tá? O RK. Ele está brincando, hein? Ele não está nem mirando, ele está indo no Hip Fire. Pois é, ele está brincando com a sorte. Ou você trabalha com o Pulse como Lurker, ou também com a Valk, já que a espaço 12 dela pega a distância. E realmente no térreo e na parte superior, você acaba tendo um corredor mais longo. Já vê, acho que tem trocação. O Mack já viu, tem o Drone que avistou ele também. Olha só o Pixel fechadinho. Será que ele vai conseguir pegar aqui o... Teve que fugir o Mack. O Mack teve que fugir. O Blitz está indo atrás dele, com o Drone, para poder caçar o Mack. Então já consegue passar tranquilamente. Não tem nenhum problema de nenhum jogador na parte superior, mesmo porque o Mack vai estar ali para tentar proteger. O Mack, quer dizer... O Mack não, né? A Ashe do, do back. E ele já está de olho também na escada, retalho. Vai ver se tem algum jogador tentando avançar. Não tem ninguém por enquanto. Vai aguardando o momento certo. O Blitz vai quebrando. Vamos colocar agora a sua munição explosiva para destruir os arames farpados. Ele vai ter que tomar cuidado com o C4. Será que tem C4? Não tem nenhuma C4. O Mack também vai tentando se segurar no jogo. Eles vão tentar dar a volta, retalho. Mais uma vez. Floyd. Está no alçapão. Olha o Mack. Não viu ninguém. Será que ele vai tentar rotacionar pelas costas? Olha só a situação complicada. Ele vai tentar descer. Não viu ninguém mais uma vez. Opa, viu por trás dele. E lá embaixo o Alligator está marcando o posicionamento. Pode tentar pegar de surpresa. Começa a trocação embaixo, mas eu quero ver o que vai acontecer aqui. E olha só. Desceu, fez peixinho. Acabou errando alguns tiros, mas finalizou. Conseguindo pegar o Alligator. O Floyd também vai pegando mais uma kill. Temos o Dorgado sozinho. Numa situação complicada. Consegue finalizar o primeiro jogador. Está no chão. Está acabando o tempo. RK consegue. O Rek vai finalizando o último jogador. E a gente vai ver então mais um round para a First Retalha. 4 a 2 match points no primeiro mapa. Foi o que aconteceu, né? Conseguiram vencer o ataque. E como a defesa dos dois times estavam muito fortes, né? Eles conseguiram então fechar o seu primeiro match point. Estão tentando, quer dizer, fechar o seu primeiro match point 4 a 2. E eles com dois agora. Com duas tentativas, né? É, agora eles têm duas tentativas. Uma no ataque e outra na defesa. Então, aquilo que a gente conversou. Os dois times estão trabalhando certinho a defesa. Então eles têm uma nova oportunidade. Se essa defesa da Gantz for ainda excelente. Não tiver nenhum fator psicológico abalando eles. O Mack ali jogou muito bem de pulse. Ele foi espotado pelo drone. Achou uma rota de fuga. O Lurker tem que fazer sempre isso. Rotacionar e pelo menos atrasar o avanço. Porque o tempo que ele gastou ali. O 1 minuto que ele ficou ali enrolando os jogadores. É o 1 minuto final que acaba faltando depois para o avanço do time que está no ataque. Do time da Gantz. Você viu que agora o Thermite estava sozinho. Não tinha o que fazer. Ele rotacionou depois ainda para cair de novo na sala de reuniões. Ainda que mesmo errando o tiro. Ele deu um pouquinho de sorte. Já que o adversário dele errou mais. Acabou não acertando a mira. E venceu a Gantz fight. O Lurker tem que ser essa função. Ou ele parte pela eliminação inicial. Logo de cara. Ou a tendência sempre é ele trabalhar escondido até mais ou menos a metade ou o avanço final. A não ser que spotem ele. Para depois segurar nas costas das duas frentes de ataque para o time da defesa. Então você meio que cerca quem está atacando na hora de descer para um bomb site ou subir. Olha a bola de feno. O que? Olha a bola de feno. Está aí. Está andando. Andando. Olha como ela está feliz ali. Está brincando ali. Está aí. Um bolinho de feno. Legal. E ela se reproduz impressionantemente através do nada. Você nunca viu um feno na sua vida? Efeitos. Já viu feno? Já. Com certeza. É assim na vida real também. É, meu avô tinha uma fazendinha lá no interior do Nordeste. Em Casinhas. Quem for de Casinhas aí, um abraço, Casinhas. Cidade onde minha mãe nasceu. Olha o Rec caindo de novo. Realmente o Rec está com problemas aí. É, o Rec está com problema no HD, deve ser. É, deve ser. Ela, ela... Meu avô lá, a gente comia queijo, leite e nata da própria fazendinha lá, das vaquinhas lá da minha família, rapaz. Era muito bom. Aí sim. Força agora no ataque. Tem um jogador a menos, então a situação se complica um pouquinho. Tem que quebrar a defesa com uma volta, um look, o Smoke e também o Jäger. Enquanto no ataque sobrou o Thermite, pelo menos não era o Thermite ele. Ash, Twitch e também o Barba Negra. É, o pior de tudo é que a gente estava com o Bucky, né? O Bucky era do Rec e ele tinha frags, né? Que ele poderia até detonar. Olha só. Uh, ele tirou a mira na hora. Não pode se tirar a mira no Rainbow Six, né, Natália? Mas como eu estava falando, o Rec, ele estava com o Bucky, então ele tem a frag. Com a frag ele poderia detonar aquele escudo do Dubeck, né? Impedir um pouco o avanço dele. E ainda continua achando errado esse avanço que eles fazem com a Ash na frente, né? O Mack tem que avançar aí, que tem que dar espaço e já está muito manjado já esse pixel de trás. Então ele tem que esperar os jogadores darem a cara. O Sony e o Dubeck estão fazendo o mesmo posicionamento e mais uma vez o time da First cai na mesma jogada de defesa da Guns. Eles têm que começar a prestar mais atenção de como está sendo trabalhada a defesa do time do Guns, né, Natália? É, First avançar com a Ash aí, não vale a pena. Já viu o RK eliminando uma 12 nas costas dele. Era o Pulse. Nossa! Nossa, que balaço para cima do jogador da Guns. Do Dubeck. Do Dubeck. E vão agora tentar iniciar o desativador. Tem 15 segundos, tem granadinha, belezinha tóxica do Smoke. Barba Negra vai entrar, tem que ter um cover decente, mas não vai conseguir porque vai cair para o gás tóxico. E olha aí, tem mais um último jogador, está nas costas, vai tentar pegar isso aqui. Mas eram três jogadores atrás, não tinha nem como avançar, né, Natália? Não tinha como avançar ali, não tinha o que fazer o time da First, estava sem o jogador. E sobre a Ash avançar, realmente, em alguns bombsites, em alguns mapas, a Ash tem que avançar sim, porque ela é uma operadora rápida no strafe, ela tem uma velocidade boa. Mas nessa hora que é para avançar agachadinho, você tem que botar a Barba Negra para fazer o primeiro avanço ali. Primeiro pick com uma certa proteção é do Barba Negra. Se fosse para entrar no meio do bombe e atirar para tudo quanto é lado, eu entendo a lógica de você colocar a Ash. Agora, abrindo devagar, com calma, não tem porquê o Rack conseguiu voltar aí, então não teremos um RMK. Muito bom que ele conseguiu. É isso aí. É, então, era exatamente isso que a gente esperava, assim, já que tem como poder entrar na partida, não há necessidade de fazer o remake, né? Então, que bom que ele conseguiu entrar novamente, mas ele está selecionando a gente ainda. Acho que talvez tenha contado o tempo e... Ah, não, ele entrou como recruta, né? É, talvez tenha contado o tempo e acabou não dando a seleção. É, não sei. Ah, vamos lá. Ah, não, na verdade ele já estava no... Na partida. Ah, bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer, se vai ter remake, se não vai. Porque também é injusto, né? Se ele entrou na partida, mas não teve tempo de escolher o operador, né? Sim. Então, realmente, seria justo ter o remake, mas vamos ver. Talvez possa ter sido bobeira também, né? Não sei. Ah, os jogadores estão se preparando ali e ele parece que vai entrar de operador mesmo. De recruta mesmo. E tem bastante arame farpado, né? Dá pra usar os arame farpados aí do recruta pra isso. Tem arame farpado pra dar e vender ali, ainda tem o escudo, tá? Com a MP5K. Arma secundária é uma P226. Vai reforçar o corredor do arsenal. E a gente vai vendo aí... A gente vai vendo o posicionamento dos jogadores. Dos jogadores. Da fase de preparação. Você viu que teve até o barulho da parede quebrando ali, né? Sim, realmente teve efeitos 3D que saíram até durante a fase de preparação. Que até fora da live teve até coisas quebrando, assim. Foi realmente... Até tremeu o chão, cara. É, incrível. O Rainbow Six realmente vai... É um nível de realidade acrescentado a cada patch. Exatamente. O nível de realidade... Você falou tudo agora. Agora, o nível de realidade acrescentado em cada patch é incrível. Até o chão tremeu aqui durante a transmissão aqui dos estúdios. Daqui a pouco isso daí você vai poder conferir na sua casa. Não vai precisar nem do VR, essas coisas aí. Achei que não. Pois é. Só contratar a produção. Piadas internas acontecendo aqui. Acontecendo ao vivo aqui, ó. Acontecendo ao vivo aí, bicho. Opa, acontecendo ao vivo aqui. E a gente tá vendo aí, por enquanto, o Lost com pouca vida. Tá com metade da vida. Então ele já tentou pescar alguns jogadores. O Sony, na verdade, tava de olho, né? E olha, ele entrando, passou pela parede ali, saiu destruindo tudo. Poderia tentar varar, mas eu acho que o Floyd tá do outro lado, né? Uma flash sendo jogada. Temos o Lost na parte esquerda mais uma vez. Isso é uma coisa que tem que ser estudado, né, retário? Os jogadores têm que assistir as lives, né? Isso é muito importante. O Lost acaba sendo eliminado. Tentou fazer a trocação do back. Tá no tapetinho da maldade. Podia ter uma call, mas não consegue. Rec vai conseguindo mais uma eliminação. Ele que tá de recruta. Vai tentando ruxar. Vendo se consegue encontrar o jogador. Ele tá travando muito, retalha. Eu não sei. Eu acho que ele tá com problema de internet mesmo, viu? Desde a outra partida, o drone dele tá valento. Vamos ver como é que tá o ping do... Ops, botou errado. O do back, não. É o rec. Ah, tá baixo. 452 de ping. Tá na vantagem. Pois é, tá na vantagem. Alligator. Mesma jogada também de avanço do time do Guns, Itália. Eles vão tentando pegar pelas costas mais uma vez. Só que dessa vez, não tem uma C4 da Valk, né? Pra impedir o avanço deles, né? Que foi o que aconteceu. Eles foram eliminados por uma C4. Perderam o seu blitz. Vão tentando jogar mais uma vez aí com seus drones. Acha mais um jogador. O Floyd meio que tá ignorando ali o posicionamento. O Sony. Temos o Dorgado. Vai tentar pegar o pixel certinho. Tentou ruxar. Agora situação complicada. Será que eles vão conseguir pegar essa kill? Olha só. Vai tentando ali pegar o jogador. Ainda não conseguiu eliminar. Tá completamente cego. E acaba sendo pego pelo blitz. Utilizando seu escudo. A RK consegue eliminar o Sony. São 3 contra 3. A RK tá na frente. Vai tentar ruxar por trás. Olha só na... Nossa, é impressionante como esse escudo pega as balas, né? Ele consegue se defender muito bem. Tá na hora do Dorgado fazer o avanço. Mas ele acaba sendo eliminado. E o que o Alligator tá fazendo até essa hora lá embaixo, né? Vai tentar correr completamente cego. Consegue pegar pela paquinha. Só tem o último jogador vivo. O Alligator vai tentando subir. Pra ver se consegue pegar isso aqui. Faltando 2 segundos. E a gente vai vendo então... Vitória dos defensores de Itália. Do time da First, não é isso? Vitória da First. Vitória no primeiro mapa. Aí ele vai dar a First por 4. 5, né? 5, é isso. A 2, né? É, 5 a 2. Agora a gente só tem que desmarcar aqui no placar. A gente já viu os jogadores do PC utilizando sempre já agora a cozinha e sala de troféus. E o console também já tá optando por cozinha e sala de troféus. Nós estamos vendo os times abandonarem um pouco o seu primeiro pique de bomb site na vinícola e na garagem. Já não seria a hora de, quem sabe, sei lá, arriscar um outro bomb site? Não, o que resta acaba sendo o bomb site superior nos quartos ali que você tem na parte superior. Um com a varanda e também o da biblioteca. E a biblioteca? É a suíte com a, acho que é a biblioteca, né? Não, não. Não, o da biblioteca é vazio. Se eu não me engano, é o bar e uma salinha. É o último. Tem, mas tem também... Que nunca é escolhido. Tem a suíte e tem o escritório. É esse daí que eu tô falando. Esse daí até dá pra arriscar, até. É possível que os times escolham. Agora aquele outro do bar é meio complicado. Esse daí o pessoal acaba arriscando porque tem como você ficar no... De rapel ali e pescar quem tiver dentro. Caso você esteja se espotando, se movimentando. Então é muito aberto, assim, digamos. O escritório é totalmente. Você consegue varar até do outro lado do mapa. No respawn, na saída de um dos respawns, você consegue subir na pedra, acertar a janela, quebrar a janela e pegar alguém dentro do bomb site. É isso aí. Então vamos lá, fase de preparação agora na... Na cozinha. E também na sala de tratórios. Eu lembro que os bomb sites aqui da parte superior, que ficam justamente nos tapetes, a gente já chegou a ver partidas com esse bomb site. Mas foi do competitivo ou foi do 4x5 dos youtubers? A gente chegou. Você lembra que as bombas não apareciam, ficavam invisíveis? Acho que deve ter sido Liga 6. Ou Liga 6. Ou Elite em algum round. É, eu tô tentando lembrar aqui. Olha só, interessante. Quebraram as paredes, Itália. O Sony ali... Olha o sentido de quebrar essa parede. Agora fica um mistério, né? Facilitar a locomoção. É, mas... Do time adversário. É. Porque não ajuda em nada. Dispositivo ativado. É. Vou tentar depois pensar exatamente no porquê disso aqui. E o que é isso? O RK travou de novo. Não, ele gastou tudo mesmo. Gastou tudo mesmo? Não gastou. 31 de 148. Acho que na verdade ele... Gastou e RK. Travou mesmo. Porque ele tava dançando no chão. Ele tava dançando no break, rapaz. Ele continua com um ping muito alto. 352. Realmente, infelizmente, o RK tá com seríssimos problemas da internet dele. Deve ser um dos usuários aí. Da Vivo, né? Da Vivo. É, pois é. Infelizmente. Pra acalmar todo mundo, sim. O pessoal aqui já está ciente deste problema. E tá vendo o que é possível fazer. Olha a cabezinha! Uh! O Floyd conseguindo ali um balaço no doback. Esperou o doback aparecer, né? Foi avançando devagar, Jäger. E aí quem leva vantagem nessa hora é quem tá no pico. Tem que ser rápido na hora de dar esses strafes. Exatamente. O Blitz tá próximo. Atrás da parede. Ficou alto, né? Ficou alto, esposo. Exatamente. Olha o que pode acontecer. Um TK passou o Floyd. Ninguém viu. E olha só o que aconteceu. O Floyd conseguindo mais uma eliminação. Temos ali o RK na parte superior. Vai recarregar. RK tá nas costas. Já vai conseguir encontrar o jogador dorgado. Acaba sendo eliminado. E por último, o Mack vai eliminando o Blitz. Pra levar o primeiro round do time da First. Conseguindo avançar muito bem, Retalha. Round clean. Completamente ali safe. Nenhum jogador eliminado. O round mais rápido dessa partida de hoje. Extremamente ágil o time da First. Conseguindo escolher muito bem a área de avanço. Então eles conseguiram anular o Jäger logo de cara. Temos o MyQ sendo utilizado pelo doback. Agora nesse ataque da equipe laranja. Da equipe do Guns. E o Blitz. Agora sim. E um Doc escolhido pelo time da First. Então acaba alternando. As composições padrões acabam sendo alternadas. O Doc entra dependendo da hora. Dependendo do time. Se você quer riscar mais de longe. A trocação de longe. Você sabe que o time deles não troca também a longa distância. Você pode colocar um Doc justamente pra reviver também os seus companheiros. E ele tem MP5 que serve pra isso. Já se você pegar o Doc e colocar no lugar dele a Frost. Que seria nessa composição. Você fica muito restrito a parte de perto. E a gente vê. Olha o tamanho dessa sala. Por mais que a shot não faça efeito. Não é tão útil. Você precisa de uma arma que tenha os picos. Rec tá malzinho da internet o Rec. Pois é. Exatamente. Rec mais uma vez caindo da partida. Temos aí alguns jogadores. E mesmo assim. Com todas essas quedas. A First ainda conseguiu levar o primeiro round. Né Natalho? Vamos ver como é que vai ser. O primeiro mapa né. Vamos ver como é que vai ser. A defesa. Temos um engraçadinho entrando na partida. E também. Tem uns cento e cinco anos. Sabe como que é né. Pois é. E a gente tá vendo ali. Os jogadores do time da First. Tentando ali se preparar ainda. Pra se defender com apenas quatro jogadores. A situação realmente fica muito complicada. O loss já vai quebrar. Nossa. Tá com um efeito especial esse jogo. Hoje que tá demais né. Tá demais. Você ouviu? Pô. Você viu a quantidade de áudio que fez. Caindo os pedacinhos e tudo. Eu vi. Eu vi rapaz. Mas será que saiu alguma coisa. Melhoria de áudio do jogo. Nessa atualização. Não acho que é só percepção mesmo. É só fome. Pois é. A gente fica atento ao barulho da pizza. Pra ver se já terminaram ela ou não. Aí nosso ouvido está mais atento. É. Mas eu tava até lembrando aqui. Uma coisa interessante né. Falando sobre o Doc né. Eu sempre falo né. Que é meu operador de defesa predileto. Eu gosto de usar muito ele. É o que eu mais uso ultimamente na defesa. E também. Porque a máscara dele. É a máscara mais bonita do jogo. O GG avaliou e falou. Quem discutir tá errado. Ele tem uma sustentabilidade muito grande na Itália. Ele é um operador de grande defesa. Ele é sustentável. É. Ele é um operador de grande defesa. De grande resistência. E com arma muito boa pra trocar. E ainda pode reviver os seus companheiros de equipe né. Então. Pra noob. Como eu. Melhor operador ever. Tá passando ali mais uma vez. Olha. Ele vai tentar pegar algum jogador de surpresa. O Dorgado tá ali quietinho. Deitado na parte de fora. Se o Heika tivesse avistado ele lá fora né. Poderia dar um rush ali na parte da frente. Olha isso. O balaço. Tá vendo. Tô falando rapaz. O Doc serve pra tudo nesse jogo. Até pra varar escudo né. Pois é. Coitado do Blitz ali. Não teve muito o que fazer. É isso aí. E olha aí. Mais uma vez ele se posicionando pra tentar se defender. Temos o Floyd dentro da cozinha. O Lost tá no chão. Da Vinícola. Ele pode tentar pegar algum jogador de surpresa. Floyd ainda tentando ali. Se manter vivo dentro da cozinha também. Não tem nenhum jogador marcando a janela. Vai realmente passando uma situação um pouco complicada. Mas se pegar na janelinha. Olha só. Quebrou mais uma vez. Vai conseguir encontrar mais um balaço. Do RK. O melhor operador da defesa. Eu digo mesmo. E a gente tá vendo ali. O Dorgado tentando ali avançar. E vai ter avanço pelas costas também do Lost. O Lost tentando pegar pelas costas. O Floyd vai tentar pegar preferencialmente. Tá tentando virar. Olha só o RK. O Lost conseguindo mais uma eliminação. Aligator rushando com o Thatcher. Acabou virando novamente. Consegue pegar aqui ou ainda não. Tá com a pistola estimulante. Mas o Lost tá vindo por cima. C4 sendo lançado. Ele acabou derrubando seu próprio companheiro de equipe. Retalha. E o Toys. Tem mais o Thatcher. Shotgun. Vai tentando pegar. Faz o fake. Consegue eliminar. Mas acaba caindo na última eliminação do Aligator. Pra levar um round. Que vou dizer pra você que a First jogou muito bem com 4 jogadores. Viu, Retalha? A First jogou muito bem com 4 jogadores. Ainda que a Guns dê uma chance do RK voltar no meio da partida. E não acabar tão rápido com o round. Porque se acabou rápido do round. Consequentemente o RK talvez não escolhesse. Não conseguisse escolher o operador na hora. Agora esse avanço final da Valk. What a shame. What a shame. Entra pra vergonha. Porque tava tudo certo. A First tava segurando muito bem. O RK conseguiu duas eliminações ali. Muito. Um em cima do Blitz. Que não sei nem como. A outra veio da escada. Depois na hora do Strayf. Ele vacilou. Acabou puxando a mira pro lado errado. E essa Valk nesse finalzinho não precisava da C4. Não ia ter nenhum jogador ali. E faltou a comunicação. Só pra deixar bem claro. Eu acho que foi a C4 que derrubou. Só pra também não queimar o time. Mas eu acho que foi a C4. Eu acho que foi a C4 que derrubou. Porque ela caiu. Estava muito próximo, né? Ela caiu exatamente aí onde tá colocando o Dubeck. E ele tava saindo pela porta pra pegar o Thatcher. O Thatcher não tinha se posicionado ainda pra eliminar ele. É. Exatamente. Depois que o Thatcher finalizou. Foi azar, viu? Porque o RK também, ele não conseguiu eliminar o Thatcher. Não conseguiu eliminar o Dubeck. Eu acho que era o Dubeck que tava usando o Thatcher. Então, ele acabou avançando ali em direção ao Thermite. Eu entendo a lógica dele. Ele foi em cima do Thermite porque quebrando o desativador, o jogador com o desativador ali, ele ia ganhar o round. Já que o tempo tinha acabado e... Não, não. Eu tô dizendo o Dock ainda. Ah, tá. O Dock. Antes de ter o plant. Sim. Que ele foi eliminado pelo Thatcher, né? Que ele tentou virar pela parede e não conseguiu pegar aqui. Aí só sobrou realmente a Valk que concorda com você. Você continua sem raciocínio agora. Que tava... Terminou o TK na hora que avançou. Ela tentou primeiro eliminar o Thatcher. Não conferiu as munições. E ali por um tirinho que ela não matou o Thermite. Ele foi em direção ao Thermite com o desativador que tava iniciando o desativador. Porque depois que você elimina o jogador que tá colocando o desativador e o tempo já tá zerado, o round acaba. E quem ganha é a defesa. Porque não tem um overtime assim pra recuperar o desativador e plantar de novo. Isso. Então ele fez setinho. Deu azar ali. Foi infeliz. Que errou dois tiros. E o terceiro eu acho que chegou a pegar. Mas... Não eliminou. Deu tempo pra ele terminar de plantar. É. Exatamente. E a gente tá vendo então a fase de preparação do time do Gans. Finalizada. Faltando aí dois minutinhos. Menos de dois minutos, né? Pra terminar esse round. O RK, ele vai tentar avançar. Só uma correção que foi 5x3 o primeiro mapa. Ah, sim. 5x3 o primeiro mapa, exatamente. Que já tinha mais um round vencido, né? Por causa do remake. O RK já vai ali. Eliminando mais um jogador. Quebrando a defesa ativa. Agora o Mack. O Blitz pode acabar sendo eliminado. Tem que tomar muito cuidado. O Floyd tá na frente. Gás tóxico. Já vai quebrando aí mais uma vez. Se protegendo. Recarregando mais uma vez. O Sony tá embaixo dele. Olha só se ele conseguir pegar. Tá na frente. A cabeça. Tá no ponto cego agora do Mack. Conseguiu passar. Não viu. O Sony novamente. Lost. Jogadores ali do time. Vão tentando se encontrar. Mack mais uma vez. Rotacionando. O Blitz tá no chão. O Sony vai tentar levantar seu companheiro de equipe. O RK vai jogando uma granada. E olha só. Consegue pegar mais uma aqui. O Dorgado tá no chão. Lost consegue eliminar mais o jogador. São dois contra quatro. Situação realmente muito difícil. Agora pro time da força. Mack já conseguiu pegar mais uma kill. O Blitz atrás dele. Ele ainda não viu. Vai tentando trocar. Olha só que que é isso. Ele recarregou na frente do... Meu Deus do céu. E a gente vai vendo então mais uma vez o Lost pra tentar salvar o time. Conseguiu achar. Pega o primeiro jogador. Tá acabando o tempo. E acaba sendo eliminado pelo Dubeck, Itália. Mais um round de vitória do time do Gans no mapa casa de campo. Olha só. Agora a visão do Dubeck. Só esperou ali. Tinha que entrar de qualquer jeito. O tempo já tava no countdown final. Quarta rodada. Agora a terceira rodada vencida pelo time do Gans. 2x1 no total de rounds. Defesa agora da First que acabou caindo muito rápido o ataque. Defesa da First vem com o Frost. Jäger tem Valk e Pulse. Três Shotguns. E também o Rook com colete. O Jäger com a defesa ativa. Cozinha e sala de troféus. Agora trocaram o Jäger. Tá na dúvida. Colocou primeiro o Smoke. E agora ficou com o Dock, o RK. Vamos ver se ele consegue de novo fazer aquele excelente trabalho logo de início. Agora com um jogador a mais talvez seja o suficiente pra defender. É isso aí. A gente tá vendo um fio de retalha. Vamos lá. Na parte superior ele pode colocar em toda parte da cozinha e do corredor. E também da sala principal. Na parte superior aqui ele não tem acesso, né? É, ele não tem acesso aqui ao bomb site. É, ele não tem acesso nenhum ao bomb site bravo. Então o Fuse aqui só na cozinha. Ou ele pode colocar na entradinha certinha que eu acho que cai, né? Chega a cair aqui dentro da sala de troféus. Deixa eu ver. Se ele colocar aqui, não. Vai ser cozinha, né? Não, a não ser que tenha um pixel aberto. Acaba caindo em cozinha. Se a defesa tivesse aberto a janela ali, a janela não, perdão, a parede do quadro, conseguiria, poderia ter a sorte de uma carga do Fuse, uma granadinha, voar pra aquele lado. É, e ainda pode colocar na sala de jantar. Então, beleza. Não, justo. É justo. Dá pra brincar de Fuse aqui nesse mapa. Você pode colocar na sala de jantar. Você pode colocar em toda a extensão da cozinha. Pode colocar na entrada do corredor. Também pode colocar também aqui no corredor de ligação da sala de troféus com a cozinha. O Romero da Factory falou aqui no Twitter, mandou mensagem. 10x4 da Factory em cima da Black Dragons. É isso aí. Então, o Black Dragons vai se manter em quarto lugar. O Sony acaba caindo, o jogador do Guns. Então, isso pode ser uma vantagem aí pra o time da Fuse, conseguir defender com sucesso e acabar empatando o jogo, né? Pode acabar ficando 2x2. Mas, de qualquer maneira, eu tô sentindo o time do Guns um pouquinho melhor que a Fuse nesse mapa. Mesmo que tenha sido uma defesa com menos um jogador, né? A gente tá vendo ali o posicionamento na frente. Os jogadores ainda utilizando muito as câmeras. A Ligato marcando do back. Locha aí com 4 eliminações. E o RK também são os destaques do time. Do first. Alligator em destaque aí do Guns. Com 4 eliminações. Por enquanto, ainda muito estudado o jogo. Do back vai marcando o pixel fechadinho pra saber se tem algum jogador na parte superior. Mas não tem, né? Na verdade, todos os jogadores estão na parte inferior. Dorgado. Temos uma parede quebrada. Drones sendo utilizados. Blitz. Apocalipse entra no jogo. E olha aí. Completamente cego. Tá numa situação difícil. Acaba encontrando o primeiro jogador. Vamos tentar brincar. Aí fica cego o RK. O Rek também na frente. Acaba não enxergando. E ele que tentou correr, retalha, pra tentar dar a faquinha. É aí que a Gula acaba aí tirando a sua vitória. Um dos pecados capitais aí, ó. Tentou fazer mais uma trocação. Acaba sendo eliminado. Tem o Lost na frente. Vai tentando rotacionar. O Floyd tentando pegar a kill. Tentou girar mais uma vez. Mack na frente. Consegue pegar essa kill. Vai tentando ali. Ele deu um tiro sem querer, eu acho, né? E vai acabando o tempo, retalha. Vai acabando o tempo. O Dubeck vai... Olha que balaço do Dubeck. Ali Gaiton subindo mais uma vez. Acaba sendo eliminado. O último agora pra tentar plantar. Vai ter que correr pra tentar pegar a kill. Ainda conseguiu eliminar. Só faltou o Lost. E olha só, retalha. Por um pouquinho, a gente vai vendo ali que quase os jogadores da força vão perder nesse round. Dubeck conseguiu. Virou agora. Meu Deus do céu. Que virada que ele deu pra cima do jogador. Pra cima do jogador da First. Anulou. Porque foi um balaço na cabeça. Deitou. Faltavam dois segundos ali. A Valky tava um pouco longe. Quando deu um segundo, a Valky avançou. O Dubeck tava esperando esse avanço. Ele tava focado na porta. Sabia que ela ia entrar por ali. Por infelicidade do tempo, não tinha muito o que fazer. Talvez a situação fosse dele dar cara. Mas ele fez certo. Eu acho que esperar é o melhor caminho. Ele não poderia também iniciar o desativador. Porque a Valky ia ruxar. A Valky ia ruxar de qualquer jeito. A questão é que ele esperava que fosse um Rush direto da Valky. Não que tivesse esse atrasinho. Que a Valky fosse ter a malícia de esperar. Opa, o tempo ali. Calma aí, dá pra eu morrer. Opa, agora não dá mais. Posso avançar. Isso aí. Aguardando então o load mais uma vez. First conseguindo assim o seu segundo round. De dois a dois. Tudo empatado então. Nessa melhor de três mapas. Primeiro mapa vencido pela First. Cinco a três. Tinha sido escolha da Guns. O mapa... O mapa Oregon. E aqui no chalé. A gente tá vendo esse empate por enquanto. Entre as duas equipes. Defendendo muito bem. Caso a Guns leve ele. Teremos o desempate de mapas. Em base em Hereford. Hereford Base. E vamos lá. Fase de preparação. Então eles optaram agora pela garagem vinícola. Visto que eles já tinham conseguido defender com sucesso, né, Retalha? O bomb site da sala de troféus. Então eles não poderiam escolher novamente o bomb site superior. Vão tentando achar a melhor maneira de defender. Reforçando, obviamente, o alçapão do bar que dá ligação com o bomb site A ou o bomb site Bravo. O alçapão que dá ligação com a salinha que liga entre a vinícola e a garagem. Então, por enquanto aí, a gente vai vendo eles finalizando ali a sua fase de preparação ainda. O Dorgado vai acabar saindo. Ele tentou colocar mais uma câmera. Do Beck também junto. Vão colocando uma defesa ativa. Uma defesa ativa que pode ser detonada pela parte de fora, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. É, se o jogador se deitar ali, ele consegue enxergar a defesa ativa. Um pouquinho, mas consegue. Poderia ter tentado colocar, talvez, ela... É, mas também não tem tanta opção assim, né? Só se ele colocasse do lado do armário. Mas aí ia ser detonado por causa da carga exotérmica, caso eles destruíssem essa parede. É, é complicado. Realmente, defesa ativa é um ótimo gadget, mas a gente tem que pensar com muita calma na hora de colocar, né, Retalha? Não dá pra colocar em qualquer lugar. Olha que interessante. Pode salvar. É uma arma especial do Alligator ali, ó. Só a arma que tá brilhando, tá vendo? Aham. Não tá brilhando em volta. O que tá acontecendo com esse jogo, Retalha? O que vocês estão fazendo? Já viu o Benz foi tentar fazer um trabalho de fio elétrico na mini adega, sabendo que o termite já tinha quebrado aí. E é só o Alligator agora marcar esse pixel. Só ficar de olho, porque a First vai ter que dar a cara nessa hora. É isso aí. Temos o RK posicionando o pixel. O dorgado também tá ali fora. O RK vai tentar ver se consegue pegar algum jogador de surpresa pela parte superior. Não viu ninguém ainda. Alligator atrás do escudo. Tem um bom cover. RK vai fazendo alguns pre-fires. RK também pela frente. Não viu ninguém. E olha aí, ó. Vai ter descida de algum jogador. O do back tá marcando. Na parte superior ele não viu o loss. Pode tentar pegar de surpresa. Alligator conseguindo eliminar o Floyd. Passou, ele deve ter ouvido os passos. Será que ele vai tentar o salto? Tá com cautela, tá gastando tempo. São 50 segundos. Então tem a vantagem, a defesa. Dorgado ali vendo se consegue encontrar algum jogador na frente. O Mark vai acabar dando a cara. Pode ser que haja o avanço mais uma vez do do back. RK avançando. Será que eles vão entrar? Conseguiu. Nossa senhora. Que balaço do dorgado. Estragou o velório. Conseguindo, estragando o velório. E olha aí, descida aí por trás, hein. Vai tentar pegar. Já foi pego de surpresa. Do back consegue eliminar mais um jogador. Tá na frente, tá sozinho. E o Apocalipse. Vai finalizando o rec para levar mais um round para casa do Gans. E olha só. Aguardou o momento certo, viu, Retalha? Aí, ó. Porque senão ia dar TK no seu companheiro de equipe. Tudo bem que acabou sendo finalizado, né? Não. Mas... Foi bom. Foi finalizado pelo jogador que TK. Exatamente. É aquela situação, você não sabe se atira ou se você segura o tiro. Porque numa dessas o cara pode mirar em você e pode acabar varando os dois, acertando os dois. A Gans trabalhou muito bem esse trabalho de luck. A gente viu o Jäger segurando até o final, até os 50 segundos, 40, 30. E só então, depois, ele soltou a janela, caiu pela entradinha lateral da parte inferior. E aí conseguiu eliminar o Thermite na escada. First ficou meio perdido. Eu não sabia por onde avançar. Não sabia como entrar no Bombsite. Tá parecendo que esse mapa, o time que levar o ataque, vai conseguir garantir o mapa. É isso aí. Então vamos lá. O time da Force vai na sua defesa. Eles que vão reforçar na parte da frente. Interessante que eles não tentaram, né, Retalha, entrar pela garagem, né? Eles vieram todos por baixo pela vinícola e também pela escada de ligação nas costas da garagem. Então... Poderiam ter tentado forçar também a garagem, né? Tudo bem que tinha Bench, mas eles não colocaram o fio de choque, se eu não me engano, aqui atrás. Aí colocaram. Não, o Bench tem três fio de choques, né? Então eles devem ter colocado fio de choque na garagem e colocaram somente um aqui na vinícola, né? Ah, mas colocou a garagem... Porque o Bench foi fazer o trabalho de fio de choque na vinícola. Foi na vinícola. Em certo momento. Mas tinha que aproveitar essa rotação do Bench e destruir o fio de choque da garagem. E aí você abre a garagem. Então você cria uma distração no outro bomb site, obriga o time a focar em um lado e aí você faz a pinça, né? Você vem pelas costas e pega de surpresa. É, pois é. Ainda continuam sendo utilizados os drones para poder identificar o posicionamento dos jogadores. O do Beck já vai subindo para a parte superior. Gastou a sua carga explosiva meio que à toa. Poderia ter economizado lá para a parte inferior. Tem Valk. Tem Valk atrás. O do Beck vai marcando ali o Pixel mais uma vez, aguardando para ver se consegue encontrar o jogador. E tem o jogador. Ele ainda não sabe, mas aí está vendo se consegue pegar de surpresa. Talvez ele quebrou ali para não ser espotado pela câmera que tem na escada, à direita dele. Possivelmente. Possivelmente. Jogadores ainda aguardando. O Blitz já vai conseguindo uma primeira eliminação. Olha só o Lost. Pode acabar dando a cara. Vai vendo ali se vai andando devagarinho. Quem vai levar a melhora, olha a arma. Está com o Pixel fechado. E acaba sendo eliminado o Lost, que ele conseguiu ali avistar muito bem com a sua arma ali, o do Beck. Guns realmente está jogando melhor sim esse mapa. Completamente cego o Mack. Vai tentando fazer prefire, mas acaba sendo eliminado logo em seguida. O Floyd é o último jogador ali junto com o RK. Vamos ver quem vai levar melhor. Tentou trocar. Está tentando varar. Floyd vai tentar pegar pelas costas. Tem um jogador na frente. Vai tentar descer pelas escadas. Olha a Ashe. E vai descendo na frente do Floyd. E eles conseguiram plantar com sucesso, retalho. Só tem o último jogador vivo. Será que a gente vai ver um 5K aí do Floyd? Vamos acompanhar a câmera dele. Está demorando muito para entrar. Não tem muita opção agora. Vai ter que passar mesmo. Não consegue ver nenhum jogador. Dorgado está logo atrás. Deve estar vendo algum drone, né? Preparando. Blitzkrieg. Todos os jogadores na frente marcando posicionamento. Da vinícola nas costas. Tem os dois jogadores. Está acabando o tempo. Vai ter que agora finalizar um a um. Está no pezinho. Não consegue pegar. E a gente vai ver então mais um round para o time do Guns, Detalha. Teremos um terceiro mapa do jeito que as coisas estão indo, hein? Do jeito que o time do Guns está jogando e o time da First está. Não foi uma boa escolha da First. O Guns está conseguindo superar agora. Abriu a diferença. Então são dois match points para a Guns que vai começar essa diferença na defesa. Então a defesa está sendo o lado forte de ambas as equipes. Aqui a da First não foi tão legal. A gente viu a Valk sendo anulada logo no início. Logo de cara. Então acabou resolvendo rushar. Faltou um pouco de caldo do time. Talvez posicionamento de câmera dela. Ela podia ter posicionado uma câmera naquele quartinho como uma possibilidade de fuga para investigar. Não ouviram também a Ashe quebrando com a carga exotérmica. E aí ela ficou presa. Foram dois eliminados logo no início. Um pela Ashe e o outro em outra posição. Vamos ver como que a First se sai nesse ataque. Tem que atacar. Então agora as coisas se complicam. O ataque já tem uma Twitch, uma Barba Negra, um Buck, uma Ashe e um Thermite. Defesa na cozinha e sala de troféus. É isso aí. A gente vai aguardando a fase de preparação do time do Gangs. Sala de troféus e cozinha. A gente viu a First vencendo já um round aqui, né? Eu acho. Não, eles só venceram duas defesas, na verdade, né? Eles conseguiram vencer duas defesas. Não foram três? Ah, não. A First não. Perdão, perdão. A Guns. A Guns que venceu três. Isso. Eles venceram duas defesas do time do Guns. Do time do... 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 Do First. Então vamos ver se eles vão conseguir se superar agora nesse ataque. Eles precisam, na verdade, né? É match point do time do... Do... Do Guns. Do jeito que as coisas estão indo, provavelmente teremos realmente... Ahm... Um terceiro mapa. Como eu já havia dito, acho que era no segundo ou no terceiro round. Já tava sentindo realmente que o Guns tava superior ao time da First nesse mapa casa de campo. E olha aí, tem entrada de alguns jogadores na frente ali por trás, quer dizer, né? Acho que é o Buck. É o Buck. O Buck vai cozinhar uma granada. Defesa ativa. O Mack tá junto com ele. O Floyd já vai utilizando drones. Não conseguiu enxergar ninguém. E aquela coisa, né? Ele desperdiçou uma frag também, né? Eles poderiam ter jogado algumas flechas pra poder... Tentar... Tentar detonar a primeira defesa ativa. Isso aí já é uma coisa que tá, por padrão, sendo utilizada por todos os times do competitivo, né? É... Gastar... Gastar flecha pra poder... Pra poder acabar com a defesa ativa. É, malícia. Você tem que gastar essas flechas. Muitas vezes os jogadores terminam o round com ela no bolso, então não fez nada. Então utiliza pra alguma coisa, pelo menos pra conseguir destruir a defesa ativa. É isso aí. Não tem nenhum jogador na parte superior. O Launch já vai detonando. Uma câmera. Ele tentou ver se tinha alguma câmera também. Opa! Olha isso. Imagina se ele deita em cima da carga exotermia. E ativa ela. Ia ser lindo, né? Dos jogadores na frente. O Buck já vai tentando avistar nas costas pra ver se tem algum jogador de pé, né? Que geralmente fica, né? Um jogador de pé em cima do estande do museu. O Mack já vai passando pela janela mais uma vez. Não encontra ninguém. Gás tóxico sendo utilizado novamente. Ele vai tentar ali se movimentar pra ver se consegue pegar algum jogador à sua direita. Vamos ver o que vai acontecer. Uma Smoke sendo lançada. Essa Smoke pode ter sido até um fakezinho pra ver se dava cara a alguns jogadores aí da sala de jantar. O Launch. E olha, essa seria a hora perfeita. E olha, ela tá tomando dano e não quer nem saber, viu? Tá estressada. Mais uma Flash. Novamente uma nova Smoke. Gás tóxico. Apocalipse consegue já eliminar o hack. Vai tentar ruxar. Passou pela Smoke. Conseguiu pegar aqui um. Não, não conseguiu. Temos o Lost. Ele vai tentar descer pela cozinha. Não, ainda não. Tá na frente. Tentou eliminar o Mack. RK tá muito longe. Vai ter que correr atrás. O Mack vai tentando pegar mais algumas eliminações. Tem um Torgado na frente. Dentro da cozinha. Deitado. Será que ele consegue achar? Tá na direita dele. Vai tentar pegar pelas costas. Olha, Valk. Faltando o último jogador da RK. Da Force. Acaba sendo eliminado. E a vitória do Gunz. No segundo mapa, teremos sim o terceiro mapa, Retalha. Teremos sim o terceiro mapa. Gunz jogando muito bem de virada aqui em cima da First. First acabou vacilando a partir da metade do round. Não conseguia mais encaixar as kills também. Na trocação agora a gente viu avançar no meio da Smoke com a Ashe. Desnecessário. Não vale a pena. Deixa eu só colocar o placar certinho aqui. 5x2 então pra Gunz tá correto. Sete eliminações. Alligator, Dorgado e Dubeck por parte da Gunz. Então mataram muito. Já se prepara que a segunda partida vai começar atrasada. Não será às 10 horas em ponto, pessoal. Times aqui. Só esperar o ok. Só dar o ok pra organização também. Pra começar assim que eles estiverem prontos pra agilizar o mais rápido possível. 1x1. Tudo empatado. Primeiro mapa, escolha da Gunz. Quem venceu foi a First. 5x3. Já no segundo mapa, no mapa Chalet. Quem venceu foi a First. Mapa de escolha da Gunz. Então elas trocaram pico e se inverteram. E aí resultou nesse empate e desempate. Que vem em base Hereford. E é isso aí. Vamos lá. A gente vai acompanhando o início. Agora a escolha dos operadores. Faltando 27 segundos. Pra o início desse primeiro round. Ah, os dois times estão jogando. Olha o Dubeck de Tachanka. Será que vai rolar? Não é brincadeira. Pronto. Ele selecionou o Tachanka, Retalha. Vai destruir tudo lá embaixo. Igual a gente viu a Baby Roach fazendo na Elite do PC. Provavelmente. Ou não. É, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser uma surpresa, né? O Flávio Gomes perguntou aqui no meu Twitter. Qual os dois melhores operadores para ataque e defesa no mapa avião? Ele foi específico no mapa avião. Shotgun. Esse é o melhor operador. Qualquer um que tem Shotgun. Até o próprio Thermite utilizando a Shotgun vale a pena, né? Vale a pena. Alguns times adotam isso. A gente vê a Santos Dex, às vezes. O pessoal pegando o Thermite com a Shotgun. No console é mais comum ainda, quando a gente tem um mapa avião, utilizar as dozes. Então, se aproveita delas. Mas, um Barba Negra cai bem. Deixa eu ver. A Ash, eu acho que pela velocidade também vai muito bem. Para entrar nos bomb sites. Defesa, você vai ter que... É isso aí, Retalha. Vai detonar tudo. É, então foi igual a Bebe Host fez. Já vê aí, começa o trabalho de destruição dos armários. Para a sala de informação. Cuidado. Abrindo o pixel. Não entra agora não, Valter. Segura um pouquinho. E vai gastando toda a munição aí, ó. Impossível. Abrindo uma linha. Uma faixa gigantesca. Nossa Senhora. Tá surdo? Tô. Quebrou tudinho, Retalha. Tudinho, tudinho, tudinho. Vão tentar fechar. Não vão tentar fechar? Tá demorando para fechar ali, hein. Muito arame farpado. Arame farpado que não acaba mais. Uma defesa ativa foi colocada. E ele vai tentar defender aí com a sua 9x19 VSN. Que é uma arma boa, viu, Retalha? Eu vou te dizer que eu até gosto dessa mira também dele. Mas prefiro mais no Capcom. Capcom já chega a ser um pouco mais eficiente por conta das armadilhas, né? Capcom Deus. Pois é. Eu tenho até highlight na minha página de Capcom, rapaz. Ô, louco. Salvando todo mundo lá. Bomba plantada. Matei três caras. Desarmei. Isso foi muito bom, rapaz. Jogo muito. E olha aí, ó. Granadinha. Defesa ativa. Cadê o flash para detonar a defesa ativa, né, Retalha? Só faltou isso, né? No tênis, no tênis. O pessoal tem que começar a cumprir um pouquinho do PC. Já... Agora jogaram. É, agora jogaram. Acabou que explodiu. Mas você não pode perder a freg assim, desse jeito. E ele tá no chão. O jogador tá no chão. Vai ter aí carga exotérmica. Conseguiram agora fazer da maneira correta. Tem um drone. Já podia tentar ruxar. Não precisou porque o AIK acabou detonando com o drone de choque. O drone vai na violência, dá o choquezinho. Elimina, tem uma Valky viva pela escada principal. Sobrou... Sobraram vivos na defesa. Valky, o Tatyanka, Jäger e também o Rook. Olha só, na frente dele tem uma Ashe. Ele tem que tomar cuidado. Vai tentar ruxar. Vamos ver quem vai levar melhor. A Ashe... Ué, o que aconteceu? Tem um escudo. Pensou demais ali agora a Ashe, viu? Poderia ter sido até eliminada. Vai tentando fugir. Voltaram mais uma vez. Tem uma Twitch também na frente. O Rook. Tá totalmente protegido. Pode conseguir pegar a eliminação em cima do Dorgado. Dorgado que tá numa situação complicada. Ele que pode ser pego de surpresa. RK, utilizando drones. Tá na frente. Acaba sendo eliminado pelo Rook. Se der a cara agora. Ainda não tentou ruxar. Passou por trás. Não viu ninguém. Dorgado acabou fugindo. Temos uma Ashe começando a tomar posição pela garagem. O RK pela escada. Opa! Voltou. Aê. Tomei um susto. O que aconteceu? Dois jogadores ainda estão disputados. Olha só na frente! Acaba sendo eliminado mais o jogador da First. Ruxou. Aligato. Dorgado. Consegue pegar mais uma kill. Tá no chão. O Lost. Demoraram demais, Detalhe. O time da First. Pra tentar avançar aí. E vai tomando tiro um atrás do outro. Vai sendo pego de surpresa. Vão tentando pegar mais uma kill. Tá acabando o tempo. O RK vai tentando defender. Só tem o último jogador vivo. Olha só. Teve até faquinha. Contra dois. Vai tentar pegar o desativador. Mas não tinha mais como. O Apocalipse vai eliminando. O último jogador do First. Demoraram demais, Detalhe. Era pra avançar. Ficar ali pensando no que fazer. E acabaram perdendo o round. Demoraram demais. O Drew Buck ainda não conseguindo abrir o pixel em cima do Jäger. Depois do finalzinho. Quando teve o rush da Valk pelas costas. Não houve eliminação. Ali o round já tava praticamente perdido. Você tem uma Valk avançando. Você sabe que ela deu tiro atrás de você. Atira antes. Começa a atirar na porta. Dá o famoso pre-fire. Você acha que o jogador vai correr atrás de você? Então deixa o dedo pregado ali naquele ponto. E aí reza pra ele passar. E tomar um HS na cabeça. Porque o HS no pé não rola. Você vê o Dorgado com uma eliminação. Alligator com duas. Então foi bem de vídeo. Todo mundo matou. Só o Blitzkrieg que não. Apocalipse com uma eliminação junto com o Dubeck. É isso aí. A gente vai vendo... O início da segunda rodada. Começando daqui a pouquinho pra vocês. Segunda não, né? Não, da segunda partida. Da segunda partida, né? Segunda rodada, tá certo. É isso mesmo. Segunda rodada... De jogos. É porque demorou tanto agora a primeira rodada, né? Entendi. Agora entendi. Você tá falando da rodada do round. Isso. Rodada. A gente tá no Brasil, rapaz. É disruptor de sinal. É chave mestra. É sensor cardíaco. É defesa ativa. Aqui é o português. É nóis que tá. É nóis que tá. É muita atividade. É o fumaça aí, ó. É o operador fumaça. Entendeu? É o operador bandido. Não é bandit. Bandit é o quê? Bandit é malandro? É o quê? Bandit... Não sei o que é bandit. É o bandido mesmo? Deve ser. Vamos ver. Depois a gente vê. Hulk é o... É o cara que é... Não. Te ajuda com as coisas. Entendeu? É o cara que te ajuda. E o... Te equipa. Ah, não. Te equipa. Hulk up. É, é verdade. Hulk up é pra... É, é... É, é que para. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Galera do chat aí, bota no Twitter aí. Manda aí. Vocês sabem a pronúncia aí em português do Hulk? Quer dizer, a pronúncia é uma tradução de Hulk pro português? E o... Será que tem tradução mesmo? O Jäger é Jäger. É o caçador. Ó, tá vendo? Jäger é Jäger. Agora lembrou. Exatamente. Tentei fazer a pegadinha da UBTV aqui que ele errou a pergunta. É, errei. O Capkan. O Capkan. Ah, agora é o russo. Boa. Ó, o russo. Capkan. 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 Vou bem, vou bem. Tem tradução mesmo. A Valkyrie é a Valkyria. Sabe por que eu lembro de Hulk? De Hulk up? É... 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 Need for Speed. Ó. A mulher fala que vai hook up o cara quando o cara perde o carro. Você lembra dessa frase? Most Wanted. Não joguei o Most Wanted. Ah, é uma pena. Most Wanted. Melhor Need for Speed. Mas enfim. Não, eu joguei o Underground é o melhor. Vem não. E vamos lá. A gente tá vendo aí a preparação do time do First. Da First, do First, da First. Você vai ter que escolher se fala do ou da. É, da First. É porque fala o Dogans da... Então, graças ao pessoal do Guns, você tá se confundindo. Pois é. Tô ficando doido aqui. Ó, ó, ó. Olha o susto. Olha o susto. O Dogans teve que fugir ali com a carga exotérmica. Vai tentando rotacionar. Olha o Dogans na frente! Conseguindo pegar mais uma kill. O Guns agora entrou bem melhor aí do que a First nesse jogo, viu, Retalha? Conseguindo aí já duas boas eliminações nesse segundo round. Rek marcando pelas escadas. Tem que tomar cuidado pra não ser eliminado. E olha aí, se der a cara. Vai entrando mais uma vez. Se varar. Consegue encontrar o jogador. Vai caindo. Tá sendo eliminado pelo Dubeck. Faltando apenas dois jogadores vivos. Floyd na frente. Temos o Lost, que vai tentar ruxar. C4! Vai pegando dois jogadores! Só pegou um, Retalha. Conseguiu se afastar o primeiro. Olha só! Quase queria fazer uma ótima jogada, mas o Dogan tá na frente dele. Pode tentar pegar essa kill. Vai tentando ruxar novamente. Tá com a cara logo na frente dele. O Lost consegue se recuperar. Mas trocaram as kills, na verdade. O Floyd tá sozinho contra três. Ficou um pouco perdido. do Alligator de IQ. Temos ali mais os dois jogadores. O Apocalipse marcando por fora. Dubeck também deitadinho atrás da sala de informações. Tentou varar pela parede. Tá um pouco perdido, Retalha. Não sabe muito o que fazer. O Apocalipse acabou fazendo um pre-fire. E acaba sendo eliminado o Floyd também. Tava perdido. Desesperado ali contra três jogadores. Eu ficaria muito mais do que ele. Ele ainda tentou rotacionar. Tentou pegar um melhor posicionamento. Eu provavelmente quitaria do jogo. Naquela situação que ele tava. Não tinha o que fazer. Tava cercado. Contra três jogadores. Era muita treta. Vixe. 2 a 0 pra Guns. Contra a força aqui no terceiro mapa. Tá levando a melhora. Ganhou o ataque. Ganhou a defesa no primeiro round. E esse ataque aqui foi um bom avanço. Eles mantiveram ainda três jogadores. Profter plant. Desativador plantado. Com uma val que conseguiram trocar com aquela val. Que a val que deitou um com a C4. Depois ela foi eliminada. E agora partem pra defesa novamente. 2 a 0. Quem vencer isso daqui. Sai como vitorioso na partida. Já que tá 1 a 1 em mapas. First venceu o primeiro. E a Guns venceu o segundo. E é isso aí. O time do Guns aí vai ir. Optando agora pelo bomb site da cozinha e da sala de TV. Visto que eles já conseguiram defender com sucesso a parte inferior. Então eles não podem mais colocar na parte inferior duas vezes seguidas. Isso aí foi uma coisa que mudou aí no jogo. E eu achei muito legal isso. Porque varia um pouco mais. Isso obriga o time a variar. Isso. Dá um dinamismo melhor pra partida. Porque senão a gente ia narrar o tempo todo. Olha só a capela. É. Capela na casa de campo. Olha só o arsenal e a sala de informações. E novamente a defesa. Pega o arsenal e a sala de informações. E novamente. Então pelo menos assim você obriga ela a conhecer outros bomb sites do mapa. E também mudar os operadores de ataque e defesa. Porque às vezes alguns operadores se destacam melhor no ataque e na defesa em bomb sites diferentes. O Nikitsits tá sem internet ali. O Gunssoni é de Niterói. E caiu a internet dele. Hum. Que azar. Que azar do Sony. Meu conterrâneo. Um abraço aí. Salve pra galera de Nikit. Minha terrinha linda e maravilhosa. Muito melhor do que o Rio de Janeiro. O pessoal fica nessa ideia de falar. Ah. Niterói tem a melhor vista do mundo. A vista do Rio de Janeiro. É. Realmente. A gente tem a melhor vista do mundo. Na melhor cidade do mundo. Entendeu? É basicamente isso. É só perto de São Paulo que é a melhor megalópole do mundo. Valeu. Na cidade. É megalópole. E vamos que vamos. Olha só. Se soubesse, né? Se soubesse. E olha aí o hack. Acaba caindo. Eliminado. Dois jogadores na frente. O Mac já vai utilizando seus drones novamente. Temos ali o hack posicionado na janela pra ver se pega algum jogador ruxando. O time da First tá passando por maus bocados novamente. Mas já conseguiu quebrar pelo menos a parede da sala de TV. Da cozinha. Perdão. Mas tem dois jogadores. Eles ainda não viram. Apocalipse. O Alligator. Vai utilizar seu drone novamente pra ver se consegue encontrar. Vai jogando mais uma vez. Se eles não olharem pra direita. Viu o Alligator e viu o Apocalipse. Agora tá mais tranquilo. Consegue ali tentar pegar mais algumas kills. Só que o Blitz tá lá do outro lado, né? Olha só o Alligator. Não consegue pegar kill. Tentou marotar bastante. Tá no chão. Deitou. Fechou o pixel novamente. Olha o Floyd. Vai vendo se consegue achar o debaixo do carro. Mas não tem como. E olha só esse MP5 fazendo mais efeitos aí. Conseguindo se garantir. Jogando mais um flash. Não conseguiu cegar. Eles que vão tentar entrar mais uma vez. São 5 contra 3. Faltando 48 segundos. O Lost vai tentar pescar o jogador. Será que ele consegue? Tá um pouco na dúvida. Não viu ninguém. O Blitz tá lá do outro lado. O Mack também mais uma vez utilizando drones. Vai tentar fechar novamente. Alligator com mais uma eliminação. Olha o hack. Será que eles vão insistir novamente? Pra pegar. Mas de surpresa vai sendo pego por trás. O Mack tá sozinho. 5 contra 1. Vai ter que correr e fugir do mapa. Agora o Mack. Não tem mais como. Faltando 16 segundos. Ele que vai tentando correr. Mesmo ele conseguindo eliminar um ou dois jogadores. Tem muitos jogadores próximos a ele. Não vai ter como mais. E a gente vai ver então. 3 a 0. Pro time do Gunzer. Olha só. Tá jogando muito nesse mapa. Tá passando o estompe pra cima do time da First. First não tá conseguindo impor o ritmo no ataque. Na defesa. Você vê a última eliminação do Blitzkrieg. Indo pra cima do Barba Negra. Com seu Bandit. E aproveitando que chegamos na metade dos rounds. Caso a gente vá até 8. Vamos dar uma olhada então nos scores. Como que estão as eliminações. First Lost tá com duas eliminações. O Rack tá só com uma. Já o RK com duas. Mack e Floyd não pontuaram. Já na defesa. No ataque aliás. Temos o time da Guns. Com quatro eliminações do Dorgado e do Alligator. Três eliminações pro do Beck e Apocalipse. E o Blitzkrieg com uma eliminação. É isso aí. A gente vai se preparando. Novamente aí pra defesa do time do First. RK. Defendendo aí o Alçapão. Mack também fechando a porta do gol. Alguns jogadores aí da First colocando defesa ativa também. O Jäger. Lost já vai subindo. Pra provavelmente colocar algumas câmeras. Temos o Rack também colocando alguns alunos de rapazes da parte superior. Mack. Será que ele vai defender na garagem? Não. Resolviu não subir. Temos quatro Lurkers. É isso? Quatro Lurkers. É isso mesmo? Por enquanto sim. E olha o drone do Beck ali. Será que ele não ouviu? Quatro agora Valck desce junto com o Bennett e o Jäger. É. Então o Bennett ficou... Tá na dúvida ainda. No MP7. Entrando agora alguns jogadores na frente. Garagem. Vai rotacionar. RK. Opa. O Mack tá um pouquinho lagado. Ficou preso. Acho que até ele sentiu essa puxada pra trás que ele até parou. Do Beck. Alligator. Todos os jogadores na parte de fora ainda. RK ainda utilizando o seu sensor cardíaco pra ver se tem algum jogador embaixo. Você viu ele? Ele tava olhando pra baixo. Provavelmente ele pode tentar ruxar pra tentar pegar algum jogador de surpresa. Ele que quebrou as janelas, né? Novamente na frente. Ainda não viu nenhum jogador. Do Beck tá nas costas. A IQ já tá com pouca vida. E olha aí, ó. Avistou um jogador. Fez um rapelzinho. Temos aí posicionamento. Vai... Ih, vai cair. Olha o RK. Por que que ele não tentou? Já tinha rotacionado antes de cair. Pois é, né? Mas podia ter tentado ficar um pouco mais de tempo lá, né? Mas enfim. A IQ acabou caindo justamente pra isso, né? Pra poder recuperar um pouco a sua vida. Vamos ver se vai tentar a rush. O Blitz. Tá tentando ver se acha. Mais uma vez posicionamento agora do RK. Se defendendo. O Mack vai olhando a câmera pra ele. Temos o Bandit. Ainda tô aqui sentindo que vai rolar um avanço, hein? Do Beck vai tentar avançar, será? Novamente, jogadores estudando muito ali o posicionamento do time do Guns. Ainda nada. Vai tentar. Vai descer. Olha, demorou demais. Esse é quatro. Conseguindo eliminar o Blitz. Que belo trabalho do time do First. Só que o Alligator já conseguiu eliminar o RK também logo em seguida. Temos o jogador na frente. Um drone. Não vão ficar de olho na janela? Olha o risco, hein? Pixel fechado novamente. Seria uma boa hora do Apocalipse tentar, quem sabe, subir mais uma vez ali pra ver se conseguia fechar o Pixel na janela, né? Vão tentar avançar. Tá acabando o tempo. É essa hora que começa o desespero. Os jogadores vão tentando avançar sem saber onde tá o posicionamento dos jogadores adversários na defesa. Vão tentando plantar. O Apocalipse consegue pegar mais uma kill. E eles vão plantar, Retalha. Só tem o Alligator pra tentar se defender. Consegue eliminar. Tava nas costas. E consegue pela parede, Retalha. Mais uma eliminação. E vão conseguindo garantir seu primeiro round. O time da First defendendo aí com sucesso. E defendeu muito bem, né? Defendeu muito bem. A Guns também demorou pra avançar. Ficou meio perdida ali com o Lurker do Pulse. O Pulse tava dando todas as calls até a hora que ele rotacionou. Teve uma C4 depois na parte de cima que derrubou, que eliminou um dos jogadores do Guns. E aí até a gente viu o desativador caindo. Demorou pra avançar. Ficou com aquele medo de dar a cara no corredor da morte ou tentar fazer uma evolução na parte da escadaria central. Tentar destinar um jogador. Então, avançando todo mundo por ali, obviamente não ia dar certo. A não ser um caso ou outro que a gente já viu de entrar todo mundo no armário ou entrar todo mundo na sala de informações e domina. É isso aí. A gente vai então aguardando. Fase de preparação agora do time do Guns. O Guns se conseguir defender com sucesso e vem defendendo muito bem, né, Retalha? Se eles conseguiram defender com sucesso, eles vão pra 4x1. Então vão ter 3 match points nesse terceiro mapa. A First não pode perder mais nenhum round sequer. Se perder esse round, vai ficar numa situação realmente muito difícil. Então eles vão ter que trabalhar muito bem o seu avanço dentro do bombsite. Não vão poder gastar muito tempo. Porque a gente sabe que quando o tempo acaba, os jogadores vão ficando desesperados. Não conseguem raciocinar direito. E aí a gente vai vendo então o time sendo eliminado um a um por não saber também corretamente o posicionamento do jogador de defesa. Do francês e do holandês, Rook é torre. Rook é torre? É. Olha aí, ó. Então vamos chamar de torre. Torre. Vamos chamar eles de torre. Agora o Wreck abriu tudo quanto é possível de pixel ali. Em cima da parede fortificada, quase que a Twitch viu o Bandit. Tá embaixo dele. Exatamente. O Blitz tá atrás do armário. Será que eles vão conseguir acertar? Que barulho foi esse? Arame farpado caindo. É, pois é. Mão quebrando ali no gol. Posicionamento mais uma vez. O Blitz ali tá quietinho no canto dele. Olha aí, vai dar a cara. Conseguiu pegar e vai acertando com sucesso. Olha só. O Blitz conseguiu pegar com sucesso, mas acaba sendo eliminado logo em seguida. E vai utilizar o drone de choque pra poder fazer o quê? Finalizar o Blitz. É isso aí, belo trabalho. E ele, olha, você viu? Ele correu atrás do muro e conseguiu utilizar o fio de choque. Que belo trabalho. Ele ainda tinha chance de ser revivido pelo dock, então o fio de choque ali do drone da Twitch foi muito bom. E o Blitz vacilou. Correu pra uma posição que ele sabia que tinha uma Twitch em cima. Correu pra posição onde a Twitch tinha ângulo. Ele devia ter voltado pra trás do armário. Que era mais seguro. O Termite só tinha aquela carga mesmo. Já tinha perdido. Exatamente. Mas de qualquer maneira ainda tem vantagem o Guns. Nossa, ele... É, acabou pegando o arão e faz parte de baixo. É... Olha só o Apocalipse. Vai tentar pegar aqui. Que bela eliminação do Floyd em cima do Apocalipse. Conseguindo ali se manter. São três jogadores vivos na defesa. A gente sabe que o tempo é sempre da defesa. Então tem que começar a trabalhar um pouco mais rápido. Olha o Alligator. Vai tentar pegar o pixel fechadinho. Vai tentar descer. Será que ele consegue? Tá quietinho. Olha o Alligator. O Dubeck consegue eliminar. Não conseguiu pegar a kill. Mas tá ali com pouca vida. Metade. Ops. Acabou se perdendo um pouquinho. O Dubeck. Quase pega de surpresa. Vai tentando ali marotar. Ainda não conseguiu eliminar. O Mack vai vindo pelas costas. Olha só a situação complicada. Agora que ele se encontra o time do Guns. Porque não conseguiu dar muito dano no Floyd, não. E olha aí. Mais uma vez. Pistola estimulante. Mas o Floyd tava bem tranquilo. Deu um burstzinho. Garantiu. Novamente dorgado. Pegando eliminações importantes. Olha o Floyd. Será que pega essa kill? Não. Tava sem munição, Retalha. E o Dubeck acabou caindo. Olha isso. Que azar. Sem munição e o Dubeck caiu. Como é que se defende um bombicide sem munição, Retalha? Não tem como. Acabou a munição nele. O último tiro na hora que ele deu foi pro Beleleu. Então não teve como defender um jogado a menos pro time do Guns. E a First vem conseguindo a sua vitória. Agora, com a sua vitória, né? Vem conseguindo vitória, traz de vitória nos rounds. Com o do jeito que tá, a situação complica pro time do Guns. E temos uma virada, quem sabe, nesse round. Ainda mais com um jogador a menos. Thatcher já foi escolhido. Fils também. Dorgado. Acho que vai ser um retente. A Eftermacht. Não sei. Acho que não se escolheram os operadores. Vão ver só o posicionamento da organização dos times que passam pra elas. Às vezes pode ter caído a internet mesmo e ele não volta. É. Por enquanto eles estão aí, ó. Trabalhando os drones. Pois é. Parece que vai rolar normal. Bom, enfim. Sala de TV, cozinha. O time da First conseguiu defender com sucesso. Da última vez o seu bombsite. Não podem repetir o bombsite novamente. Vão colocando, mais uma vez, paredes reforçadas na garagem. Os dois jogadores do time vão tentando ali abrir espaço, quebrando parede. Bem tradicional. Uma tática de defesa muito tradicional aí dentro da sala de TV e cozinha, que não tem muito o que se fazer, né? É sempre importante você reforçar as paredes que dão ligação com a garagem, quebrar também uma parede da sala de TV pra ter fácil acesso à cozinha, principalmente ali próximo da garagem também, e defesas ativas espalhadas pelo mapa. Inclusive, é importante também quebrar até o alçapão ali que a gente tem pro arsenal, que tem na sala de TV, pro arsenal como uma rota possível, rota de fuga pra um trabalho de lã. Caso a situação do Floyd se complique e, como é apertado, a gente pode tomar tanto da porta quanto da janela e até desse corredor, ele pode rotacionar pra parte inferior. É isso aí. A gente tá vendo, então, por enquanto, alguns drones sendo utilizados. O Dorgado já vai entrando com tudo ali, avançando, não tem nenhum jogador na frente. Ele vai quebrar. Bom, não sei exatamente porquê, mas a gente tá vendo ali a descida ainda dos jogadores do Guns. Vão tentando passar, o Pocalipse é o primeiro. Não viu ninguém na frente. Vai quebrar a câmera. Câmera detonada. E o Guns agora tá querendo trabalhar certinho, retalho. Estão conseguindo ali utilizar todos os drones, varrendo todo o mapa, pra ter certeza, né, que não tem nenhum jogador na parte superior. A Ligator já conseguiu colocar e vai ativar novamente. Eles vão tentar fugir. E não adiantou de nada. Conseguiu ali utilizar muito bem a força ali, o posicionamento, pra se defender. É, a defesa ativa também salvou. E olha só o Mack eliminando o Dorgado. Tá no chão o Piss também. Vai ter que aí pular pela janela pra poder levantar seu companheiro de equipe. E vou dizer, retalho, tá com cara já de vitória do time da First. A First que vem jogando muito bem aí depois. E olha só, hein, conseguindo pegar de surpresa. Apocalipse eliminando mais um jogador. Fechadinho o Pixel. Olha o Gator. Tá ali quietinho no canto dele junto com o Blitz. Eles vão tentar ruxar agora pela... Pela sala de TV. Não viu ninguém. Tá de costas. Não tem nenhum jogador na frente. Só temos o Floyd. Ele que vai tentando defender. E eles vão começar a plantar. O Fuse. Olha só o Rack. Acabou pegando. Utilizando o Flash. Vai tentando eliminar o primeiro jogador. Não conseguiu achar. E olha só a situação complicada que eles vão se encontrando, hein. Tem o último jogador vivo. Vai tentando eliminar. Mas tava nas costas já o Mack. Conseguindo pegar mais uma kill. E a Force vai empatando o jogo. Por 3x3 nesse terceiro mapa. Impressionante o comeback. Agora da First. E é como todo mundo diz, né. De virada é mais gostoso, né. Retailer. O poder do comeback da First é muito forte. Conseguiram reverter um resultado totalmente negativo. 3x0 pra Guns. E Guns prevalecendo no ataque. Conseguindo conquistar ataque atrás de ataque. A First se recuperou. E a Guns bobeou também. A Guns não conseguiu avançar. É isso aí. Vamos lá. A gente tá vendo. Três eliminações pra o Rek, Losch, Mack e também o RK. O Floyd com 5. Dorgado com 5. Apocalypse Alligator com 6. E Blitz com 1. E o do Beck ainda não eliminou ninguém. Vamos que vamos. 3x3 empatado esse jogo. E temos um recruta, Rek. Recruta do Rek. O Rek realmente continua com problemas. É, o Rek não conseguiu selecionar agora. Ou ele selecionou. Vamos só dar uma olhada. Onde que tá o Rek agora posicionado? É, o Rek tá no ataque de drone. Dorgado, defendendo mais uma vez a parede. Apocalypse também. Alligator dentro da garagem. Eles que podem tentar fechar um 4x3 e quem sabe ali finalizar o mapa. Mas eu tô sentindo aí que a First se agora tá bastante motivada. Tá aí com um novo gás pra poder, quem sabe, levar esse round. O Mack tá paradíssimo. Opa! O Rek também. Não, é só o Mack mesmo que tá meio lagadão também, né? É, tá com 105 de ping. O time da First realmente tá com problema de internet, viu, Natalho? Espero que ninguém esteja jogando via Wi-Fi também, né? Porque isso influencia muito também. Atrapalha demais você jogar de Wi-Fi. Ah, ah... Porque o sinal só é o mesmo centro. Não, não é. Por mais que ele diga, às vezes, os três tracinhos, não. E as variações. Olha, eu tô jogando no PS4 e eu tô tendo que botar cabo de rede, porque o Wi-Fi fica péssimo em todos os jogos. Isso porque o modem tá do lado. Pois é. Não, fica os cinco tracinhos. Mas não fica bom. Só pra você ter uma ideia, eu faço o teste de internet no PS4, ele dá 30 barra 5. E eu tenho 120 de internet. É, tem a leve diferença aí. É, pois é. Ele não passa de 30. Não tem jeito. Não usem seus consoles no Wi-Fi, pessoal. Pois é. No cabo fica lá, 120 barra 7. Você vê, passa até a taja de upload, fica até acima da contratada. Então vamos lá. A gente tá vendo aí carga exotérmica sendo utilizada pelo Losh. Ele que já vai avançar dentro da garagem. Vai tentando ali avançar agora com uma flash, jogando ali pra ver se pega alguma defesa ativa. Deveria ter gastado a carga exotérmica da parede da cozinha, né? É, ele abriu pra ter uma... Alguma opção de entrada ali. Alternativa além da janela que pode ser marcada. Mas encaixou alguns pre-fires que não deram muito certo. Pois é, e o Blitz conseguiu uma eliminação. São dois jogadores na frente. Temos o RK na parte superior. Drone sendo utilizado. Ele vai tentando varar. Olha só. Do back tá deitadinho. Não viu ainda ninguém. Vai tentando jogar uma flash. O Rek já conseguiu eliminar dois jogadores. Tá no chão. Olha só, rapaz. O RK conseguindo pegar mais algumas kills. Tá no final. O Blitz tá sozinho. E a gente vai ver então provavelmente vitória da Firsten, Atalha. São dois jogadores. Será que o Blitz vai conseguir fazer um comeback? Ah, agora ele se denunciou demais. Vai tendo que correr e vai tomar pre-fire. Tentou fazer a voltinha. A ideia foi até interessante dele. Mas não vai dar certo ali. Por aquela janela não tinha como, né? Não, se fosse fazer a rotação pra entrar na porta, até vai. Você não é explotado a tempo. Agora, no que ele fez pra passar na janela, não tinha como. Ele ia estar explotado e já tomou um pre-fire. Na hora, 4x3. Virada da First. Estamos vendo a virada que a First conseguiu aqui na base de Air Ford. Seis eliminações pro Rek. O Floyd tá com cinco eliminações. Lost e RK empatados com quatro eliminações cada um. E também, pra finalizar ali na First, o Mack com três eliminações. Já na Guns, temos empatados Apocalipse e Alligator com seis eliminações. Tem o Dorgado também com cinco eliminações. Blitzkrieg com três. E o do Beck, que caiu e aí voltou agora. É isso aí. A gente tá vendo a fase de preparação agora da First na parte inferior. Que pode ser o round da vitória, né, Retalha? A First realmente acordou pro jogo aí nesse terceiro mapa. Tá jogando agora melhor do que o time do Guns. O time do Guns que tava ali com 3x1. Parecia que ia levar bem tranquilo. Só que aí a First chegou, acordou, levantou, animou a galera. Deu um tapa na cara de todo mundo e falou, vamos ganhar esse aqui. Porque é o último mapa e a gente não pode perder de maneira nenhuma que eu quero ficar na mesma posição que eu tô. Vamos lá. Mandou aquele poke lá no TeamSpeak. Hey, wake up! É, exatamente. Acordou todo mundo com tudo. Jogando demais aí o time da First nesse mapa base de reflux após alguns rounds bem displicentes, né. Conseguindo ali se recuperar no jogo. O Floyd vai dando alguns cheiros na parede. Um profilezinho de bobeira. O Lost tá com a Valk bem posicionada, se defendendo. Mac vendo se tem algum jogador que vai passar por cima, será? Talvez sim, talvez não. O Apocalipse tá embaixo dele. Bom, parece que até agora não. RK, tá numa situação difícil, vai ter que correr, conseguiu fugir. Jogador na frente. Vai tentando se posicionar pelas costas novamente. Não achou nenhum jogador. Lá longe ele vai vendo mais o jogador. Apocalipse junto. Tem que tomar muito cuidado que é drywall. Não pode ficar encostado o tempo todo. Dessa maneira que ele tá utilizando, que se for varado, pode ser eliminado. Posicionamento do orgado. Conseguindo pegar mais uma eliminação. RK eliminando o jogador. Apocalipse. E olha aí, na hora que eu mudei de câmera, o Apocalipse conseguiu pegar uma aqui, ó. É o Apocalipse não. O RK. Foi passando. Do back vai marcando o pixel novamente pelas costas. Não viu ninguém. Vai tentando se movimentar. Smoke sendo lançada. Vai colocando mais uma. Jogando agora na frente. Temos o RK. Vai jogar uma C4. Será que ele acerta? Não conseguiu acertar. Ele conseguiu avistar. Tá na frente. Vai se protegendo. Valk vai rotacionando. Conseguiu passar atrás do bebedouro. São quatro contra quatro. Conseguiu pegar a C4? Não. Não acertou a C4, mas tá no chão. Tá no chão o jogador. E acaba sendo finalizado pelo Lost Blitz. São quatro jogadores contra três. Quarenta segundos. Situação complicada. Dois jogadores na frente. Vão tentando rotacionar pra ver se pega. Tava ali. Vai tentar recarregar. Desert Eagle na frente. Ainda não conseguiu acertar. Tá no chão mais uma vez. Vai tentando ver se consegue achar o jogador. Acaba sendo eliminado. O Floyd tá ali sozinho junto com seu companheiro de equipe, o Mack. Vai tentando voltar pra se defender. E o RK vai finalizando todos os jogadores do Guns pra ter a vitória da First em cima do Guns. No terceiro mapa, a retalha de virada. Se mantendo, então, com um ótimo resultado nesse Elite Six. Parabéns, então, aos dois times. Parabéns aos dois times. Que virada sensacional agora da First. Acompanhamos a disputa de três mapas. No total, temos dois a um pra First ali no placar de atualizado. O Lost ganhando o destaque desse round. E aí, nas eliminações, parece até que a Guns eliminou ali com três jogadores muito mais. Vamos voltar pra nossa belíssima câmera aqui. Obrigado, por favor. Por favor? Por favor. Por favor.